Em primeiro lugar, nós temos uma, isto é uma mesa temática informal. Eu estou falando em nome do decanato, mas nós vamos nos pronunciar aqui como professores da casa. E, como eu espero que todo mundo tenha recebido o e-mail da programação, eu vou dizer o que motivou esta mesa e como a gente vai desenvolver a atividade nesta tarde. Então, a primeira motivação, na verdade, corresponde a uma política institucional, óbvio, de aproximação de graduação e pós-graduação. Todos nós sabemos como é difícil executar essa parte, e uma aproximação, sobretudo, por meio dos projetos. A gente tem muita confiança nos projetos como incentivadores, dinamizadores. Essa integração é necessária porque há uma compreensão da graduação como celeiro da pós e de tudo mais que podemos fazer e que estamos fazendo aqui. Então, essa é uma, vamos dizer, um pouco ouvir o que alguns colegas estão fazendo, trocarmos ideias se houver tempo, trocarmos e-mails, se for o caso. Uma ideia de entrosamento e integração. Um primeiro passinho, vamos entender como um primeiro passo. E a outra motivação é porque a instituição espera que, cada vez mais, nós consigamos trazer verbas externas. Não só pela verba, óbvio, pela verba também, mas pelo prestígio acadêmico da instituição, de cada um de nós. Todo mundo fica muito feliz quando recebe um apoio. Então, nós temos que criar melhores condições para que todo mundo peça. Temos muitos projetos apoiados aqui. Eu acho que a Universidade Mackenzie tem o enorme orgulho do que já está acontecendo aqui na instituição em matéria de receita externa que vem, exatamente porque temos um corpo qualificado em condições de conquistar essas receitas. Mas nós temos que multiplicá-las. Eu acho que isso é um desafio e é uma motivação para todos nós. Todos que estamos aqui temos o intuito, não é? Estamos numa carreira, gostamos do que fazemos, então podemos fazer mais e melhor. Aproveitando as verbas, em geral, públicas, que são tantas e que podem fazer tanto bem para o nosso corpo dissente, em especial para a instituição, para nós mesmos. Então, como nós vamos trabalhar hoje? Eu chamarei quatro colegas, como está no programa, para um breve relato sobre uma experiência bem-sucedida, uma experiência em andamento. Então, na sequência que nós apresentamos, na verdade, o primeiro colega que está adoentado, então o nosso programa começa um pouquinho diferente. seria o professor Paulo Botio, que trabalha na pesquisa em neurociências, que será representado aqui pelo Eliseu. E estamos... Eu peço ao Eliseu que venha à mesa, e sem solenidades. Sem solenidades. Não vamos ler biografia de ninguém, nós vamos nos tratar como colegas, que é esse o espírito da coisa. Obrigada. Boa tarde a todos. Nesses dez minutos que foi designado para eu substituir o professor Paulo Botio, o tema original, o tema proposto, era pesquisa em neurociências. A neurociência é uma área bastante complexa, que está crescendo bastante, que está ocupando muito lugar na mídia, está ajudando a gente a explicar uma série de fenômenos. Mas o nosso encontro tem dois grandes objetivos, que é pensar também a integração, graduação e pós-graduação, e pensar maneiras, como a professora Helena falou, de obtermos verbas. Então, eu estruturei essa apresentação para que a gente possa ter uma ideia geral do programa de pós-graduação de estudos e desenvolvimento, o que a gente tem feito lá, tanto ligado a neurociências, quanto a outras áreas de pesquisa, que podem ter uma interface bastante interessante, que são áreas também de pesquisa, embora não sejam as de neurociências, que têm obtido bastante recursos em órgãos de fomento. Então, a primeira discussão que a gente pode pensar é o que são as neurociências. O termo mais adequado seria a gente pensar em neurociências e não neurociência. Neurociência é uma disciplina, é uma área que é, por natureza, multidisciplinar, que procura explicar o comportamento, procura explicar maneiras de agir, e de pensar com base no funcionamento neurológico. Quais são as estruturas neurais, quais são as bases neurais dos vários tipos de comportamento, de respostas, de situações, envolvendo vários contextos. E essas neurociências, elas envolvem tanto níveis bastante amplos, bastante gerais, quanto níveis muito específicos. Uma linha, uma maneira de olhar a neurociência, aquilo que é conhecido como neurociência molecular. A neurociência molecular procura compreender o comportamento, mas olhando ao nível da molécula. O que está acontecendo em termos moleculares que ajudam a gente a explicar, por exemplo, um transtorno de comportamento. Nesse caso, a preocupação com o nível molecular, você vai ter estudos, por exemplo, tentando entender o papel dos hormônios na modificação do comportamento, estudos ligados à farmacologia, a interface ou a modificação do comportamento de funções a partir do uso de uma droga que vai atuar ao nível molecular. Então, boa parte da psicofarmacologia tem essa base de uma neurociência molecular. Um outro nível é uma neurociência celular, que está tentando entender não só o nível da molécula, mas também a estrutura da célula, células específicas, características de células que são alteradas, que são modificadas em quadros específicos. Por exemplo, quando a gente pensa em algumas doenças, você explica essas doenças por alteração em células específicas do sistema nervoso central. Um terceiro nível, aí já mais abrangente, é uma neurociência sistêmica, que procura entender o comportamento, mas analisando um conjunto de células, um conjunto de estruturas relacionadas a um determinado comportamento. Por exemplo, o ato motor. Para eu mexer a mão ou para eu andar, tem um conjunto de células, conjunto de estruturas que trabalham de uma maneira integrada para eu poder realizar esse ato extremamente complexo. No quarto nível, ainda mais complexo, é a neurociência do comportamento. Aí, sim, a gente está interessado em entender alterações de comportamento. O que faz, por exemplo, com que uma pessoa apresente comportamentos agressivos, comportamentos impulsivos? Como é que a gente explica, por exemplo, o sono? Como é que a gente explica algumas estruturas ligadas à visão, a atos complexos? O quinto nível é uma neurociência cognitiva, que está preocupada em estudar funções como atenção, memória, linguagem, e dentro de linguagem, leitura, escrita, várias funções necessárias e relacionadas com o aprendizado. E o último nível é um nível mais recente, que são as neurociências sociais, que procuram entender, explicar o comportamento em situações sociais. Por exemplo, quais são as estruturas do cérebro, quais são as áreas, quais são as funções relacionadas ao preconceito? Ou mais uma discussão ligada, por exemplo, a questões de neuroética. Por que eu tenho um cérebro que vai tomar uma decisão, vai fazer um julgamento moral? Pois bem, a gente pode pensar e pode entender a neurociência como esse quadro abrangente, com vários níveis. E o programa de pós-graduações de estudos de desenvolvimento tem uma linha específica de neurociências. Mas ele é um programa interdisciplinar. A sua origem, a sua formação, foi de professores de diversas áreas. De tal forma que, embora a gente tenha uma linha específica de neurociências dentro do programa, a gente vai ver pesquisas também ligadas em relação às neurociências em outras áreas, em outras linhas de pesquisa. O programa nosso está situado no CCBS, no CCS Biológico da Saúde, e a interação com a graduação se dá de forma mais direta com esses cursos. Com o curso de psicologia, que é o maior curso do Centro de Ciências Biológicas, e que também a gente tem o maior número de professores do programa sendo psicólogos, talvez a integração mais forte se dá com a psicologia. Mas temos também professor no programa ligado ao curso de farmácia, ligado ao curso de fisioterapia, ao curso de ciências biológicas. Nós não temos ainda no programa professores ligados às áreas de nutrição, educação física e gastronomia. Isso tem possibilitado, então, uma interação, uma interface da graduação com o programa de pós-graduação. Mas essa interface não se restringe a esses cursos. Temos tido também relação com engenharia elétrica, com o programa de pós-graduação em engenharia elétrica, mas também com a FCI, com alunos que estão desenvolvendo programas de computador ligados e possam ser aplicados à área dos estudos de desenvolvimento. Para que a gente possa ter uma ideia, então, do programa e pensar em interações, eu vou apresentar as três grandes linhas. A primeira é neurociência de desenvolvimento. Temos três professores mais dedicados em relação a essa área. A professora Miriam, que está lotada no curso de ciências biológicas, o professor Paulo Bódio, e a professora Roberta. A professora Miriam e a professora Roberta, elas fazem mais aquilo que a gente chama de uma neurociência molecular ou celular. Tem um olhar muito experimental, pesquisas voltadas com animais, com modelos animais, para tentar entender essas alterações comportamentais. O professor Paulo Borg, ele faz bastante pesquisas ligadas à estimulação cerebral, que pode se entender desde uma neurociência sistêmica até uma neurociência social. A segunda linha, que contempla o maior número de professores, é de estudos de desenvolvimento de seus transtornos nas áreas clínicas, cognitiva, comportamental e epidemiológica. Temos a professora Cristiane, a primeira professora, que é psicóloga e estuda bastantes questões ligadas à epidemiologia, incidência e prevalência de distúrbios na sociedade. O professor Dércio Brunoni, que está aqui, que é médico geneticista, que tem muito interesse em questões ligadas ao autismo. Eu, professor Eliseu, que trabalho com problemas ligados à aprendizagem. O professor Salomão Schwarzman, que é neurologista, que tem interesse, tem estudado pesquisas ligadas ao autismo, diferenças de gêneros, também desenvolvimento de instrumentos. O professor Luiz Renato estuda as questões ligadas à atenção, distúrbios de atenção, quadros atencionais. E a professora Maria Cristina, que tem focado o trabalho dela nas questões ligadas a alterações comportamentais. Isso é uma apresentação, de um modo geral, mas depois a gente pode conversar com cada um deles e pensar nessas interfaces. E a terceira grande linha, políticas de forma de atendimento em educação, psicologia e saúde. A primeira, professora Alessandra, que trabalha muito com crianças pré-escolares, na faixa de 2 a 6 anos de idade, com uma área chamada de funções executivas, de controle do comportamento, autorregulação. A professora Maria Luisa Dantino, é Eloy, que tem interesse em instrumentos e procedimentos ligados à avaliação de funcionalidade. Então, a gente tem, estudando pessoas com deficiência, o quanto elas estão adaptadas ou inseridas no ambiente. A professora Silvana, que é fisioterapeuta, tem muito interesse em questões ligadas à reabilitação, ao desenvolvimento do motor. A professora Sueli Galego, que trabalha mais ligadas a políticas de inclusão social, inclusão no mercado de trabalho, e agora também está envolvida nas áreas de atenção. e a professora Ana Osório, que é uma professora que veio para o programa ano passado, ela é de origem portuguesa e veio especificamente para o Brasil para trabalhar no Mackenzie e trabalha com desenvolvimento infantil. Como é que tem ocorrido a integração, graduação e pós-graduação no programa de distúrbios de desenvolvimento? Essa integração vem ocorrendo já há pelo menos uns 8 anos, de uma maneira mais organizada. É interessante a gente pensar hoje que esse é um grande desafio dos programas de pós-graduação da Universidade de Mackenzie, porque, historicamente, eles surgiram, eles foram criados, desvinculados da graduação. E a gente carrega esse problema, esse desafio, até hoje, quanto a outros programas, eles surgem da graduação, historicamente, a gente no Mackenzie surgiu independente. E houve, então, e há continuamente um esforço para fazer essa integração graduação e pós-graduação. Esse esforço nem sempre é bem sucedido, às vezes é bem sucedido. Um dia desses, quando eu estava distribuindo a folha de pontos para o próximo semestre, uma colega da graduação viu a minha grade horário, só tinham quatro horas de aula. E ela virou e falou assim, que inveja, Eliseu. Aí eu vi a dela, tinha 32. É assim, é inveja, mas ela não vê o que a gente faz as outras horas todas. Mas o que tem possibilitado essa integração é a participação muito forte de alunos de iniciação científica, PIBIC, PIBIC e Bolsas FAPESP. A gente não vai conseguir fazer uma boa integração graduação e pós-graduação se não tivermos, na pós-graduação, o acesso, a possibilidade de termos alunos com bolsa. Outro componente importante é o fato dos professores da graduação também, da pós-graduação também, estarem nos cursos de graduação, os professores orientarem trabalhos de conclusão de curso, trabalhos relacionados à temática do programa. O que temos vivido também mais recentemente é a participação dos professores da graduação com doutorado, participando de banca de mestrado e doutorado. Essa é uma interface, uma aproximação muito boa, porque ideias de pesquisas podem surgir ali. E organização de eventos específicos, por exemplo, o programa historicamente tem o curso de estudo de desenvolvimento, que é um curso aberto aos sábados, e isso atrai alunos da graduação, eles passam a conhecer mais o nosso programa, não só da graduação, mas da comunidade geral, e eventos específicos, como o fórum de discussão clínica, por exemplo, que o professor Salomão coordena, quinzenalmente tem reuniões em que alunos da graduação vêm para discutir os atendimentos. E a possibilidade que os alunos da graduação têm de conviver com o programa de pós-graduação de estúrbios, na medida em que temos clínicas, temos serviços, que crianças, pessoas são avaliadas na comunidade, o aluno da graduação pode acompanhar esse trabalho de pesquisa e também o trabalho de atendimento. E, por fim, alguns desafios que temos encontrado nessa interação graduação e pós-graduação. O primeiro está muito relacionado com uma dificuldade dos professores, PPI, da graduação. Que eles, muitas vezes, não têm tempo e nem recursos estruturais, para se dedicarem à pesquisa. São professores que tiveram uma boa formação, que vieram para a universidade, entraram via graduação e depois não conseguem ter condições ideais para desenvolver pesquisa e se aproximar da pós-graduação. Outra questão é a dificuldade que o professor, que não está vinculado ao programa de pós-graduação, obter fomento, de órgãos de fomento. Tipicamente, o professor, nas avaliações, quando você está concorrendo a uma verba, pontua se você orientou mestrado, se orientou doutorado, se você está ligado ao programa de pós-graduação. Então, a gente, às vezes, cobra do professor da graduação obter verbas, mas ele sai em desvantagem nesse caso. E um terceiro desafio é uma possibilidade que a gente precisa encarar é como atrair e garantir que esse aluno que fez a graduação, que fez PIBIC, que teve bolsa, foi introduzida a pesquisa, agora está para se formar e nós temos um mestrado que é pago e, muitas vezes, a família já investiu muito recurso ao longo da formação e esse aluno não continua dando segmento aos seus estudos. Está ok? Obrigado. Beleza. Muito obrigada, Eliseu. Obrigada. E passamos imediatamente, então, aos 15 minutos do professor Toró, aqui representando o projeto MacGraph, que todos conhecem. Bom, geração PowerPoint, né? Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao decanato por me convidar para poder falar do projeto MacGraph e também manifestar a minha enorme alegria de estar aqui hoje, porque eu estou no Mackenzie desde 2003 e acho que é a primeira reunião que eu participo com esse propósito. eu sinto uma enorme evolução acadêmica, a gente está aqui debatendo disso. Então, eu vou falar para vocês rapidamente do projeto, está certo? MacGraph, está certo? E eu dividi essa apresentação em três partes. Primeiro, eu vou fazer um background, que são os pilares sobre os quais nos apoiamos. Eu vou falar do que a gente chama de diretriz acadêmica, diretriz de negócios, diretriz de Estado. Depois, eu vou falar da estruturação funcional do MacGraph, os princípios do centro, a abrangência do centro, a expansão do centro. E também vou falar do que a gente espera do MacGraph em 2030, 2050 e 2100. Uau! A diretriz acadêmica é baseada em estudos elaborados pela FAPESP, principalmente pelo professor Brito Cruz, para atingir o que a gente chama de excelência acadêmica, aumentar o nosso impacto científico. A diretriz de negócios é baseada em um estudo feito pela National Defense Association que busca caminhos para sobreviver ao que a gente chama de vale da morte e conduzir os sucessos acadêmicos ao setor produtivo. A diretriz de Estado é baseada em estudos e ações do governo que estabelecem os setores estratégicos e deficitários do país e os canais de financiamento científico e tecnológico. Sobre a diretriz acadêmica, essas transparências foram todas tiradas da FAPESP, elaboradas pelo professor Brito Cruz e a gente tem se baseado neles. A gente vê três desafios para fazer ciência e tecnologia no Brasil e os três impactos. O impacto social, o impacto econômico e o impacto intelectual. Aqui, eu vou abordar só a questão do impacto econômico, ideias que criam empresas, ideias que aumentam a competitividade de empresas, ideias que criam setores industriais e o impacto intelectual. com relação ao impacto econômico, é importante a gente observar o seguinte e esclarecer algumas coisas. A pesquisa colaborativa entre universidade e empresa. Por que eu estou falando disso? Porque nós somos realmente um centro tecnológico. E aqui está mostrando várias universidades do mundo e, embaixo, a gente está vendo a porcentagem de recursos que são destinados à pesquisa, oriundos de empresas. Eu preciso desligar isso aqui. E a questão é a seguinte, a gente observa que este número é baixo, na média, 5%. Então, esperar que a universidade seja financiada pelo setor, pelas empresas, nunca vai acontecer. Para você ter ideia, a média nos Estados Unidos é essa aqui. a gente vai ter sempre recursos de empresas, mas eles não vão financiar a universidade. A questão do impacto intelectual. Ideias que criam ideias. E a gente tem alguns exemplos da ciência fundamental levando a ciência aplicada em vários setores da sociedade. Por exemplo, a estrutura do DNA, o transistor, que transformou nossas vidas. Todas essas experiências transformaram a nossa vida. O Big Bang, a radiação de background do universo, expansão acelerada, grafeno. E, nesse caso aqui, essa experiência do Big Bang, levou o prêmio Nobel para o Arno Penzias, com quem eu tive três semanas atrás, nos Estados Unidos. E a experiência de grafeno, com quem a gente, no nosso centro, tem uma colaboração, o professor Constantino Novozelov. Agora, é o seguinte, para a gente ter uma noção de quem nós somos no mundo, quem nós somos, brasileiros. A gente, não quero que a gente fique triste com isso, mas é importante a gente ver quem nós somos. O Brasil produz, em média, um pouco mais de 40 mil artigos, aqui, nessa época aí, cerca de 34 mil artigos, isso representa 2,7% da produção mundial. E nós somos a sétima economia do mundo. E nós representamos menos que 3% dos artigos da produção mundial. E um terço dessa produção está em português. E se a gente analisa o nosso impacto, o impacto da nossa ciência no mundo, a gente vê o seguinte, aqui em cima, o número de artigos, a gente tem um enorme crescimento do número de artigos publicados, mas o nosso impacto é muito baixo, menor do que 1. Se a gente compara com outros países, como, por exemplo, o impacto do Brasil com a Espanha, à esquerda, a gente tem o número de artigos publicados, Brasil e Espanha, a gente vê que a Espanha, que é um país muito menor que o nosso, tem a maior quantidade de artigos publicados. Mas, e ainda assim, tem um impacto maior que a gente. Brasil e Argentina. O Brasil produz muito mais artigos que a Argentina. No entanto, a Argentina tem um impacto maior que o nosso. Brasil e China. A China produz muito mais, tinha um impacto menor, mas agora o impacto, estou falando de todas as áreas do conhecimento, está certo? A China já tem um impacto maior que o nosso. Na área, com a Coreia, está certo? Peguei só o caso da área de materiais, que é uma área relacionada com o Mark Graf. A gente vê o seguinte, a Coreia produz muito mais que a gente nessa área e tem um impacto maior que a gente. E a gente vê o seguinte, se a gente for analisar o impacto por área no Brasil, a média mundial é aqui. É incrível que todas as áreas no Brasil, com exceção da física, estão abaixo. O nosso impacto é menor do que um. No nosso caso, eu estou falando especificamente do Mark Graf, a gente precisa do Mark Graf, a física, a engenharia, tem que se aproximar que isso vai ser benéfico para ambos. Então, para a gente poder aumentar o nosso impacto da ciência feita aqui no Brasil, algumas coisas, algumas recomendações da FAPESP. Proteger o tempo do pesquisador contra tarefas extra-científicas. desenvolver cooperação internacional, estimular a qualidade e o mérito. A FAPESP, certo? A FAPESP tem esse apoio institucional ao pesquisador. Está certo? Ela criou, ela faz treinamento, certo? Protegendo a ciência da burocracia, faz treinamento para os escritórios de apoio. Infelizmente, o Mackenzie está participando disso. Eu fico muito feliz, realmente, que o pessoal tem sido treinado lá. Bom, em termos de proteção do tempo do pesquisador, está certo? Tem essa coisa da reforma da lei de inovação, mas a coisa mais importante para nós aqui, está certo? É a gente ter um apoio institucional adequado para que a gente seja poupado, está certo? Da parte de administração, está certo? Na parte de gestão e de serviços de manutenção de equipamento, todas essas coisas. Para aumentar o impacto intelectual, a outra coisa é buscar cooperação internacional. Em termos de cooperação internacional, a gente vê o seguinte, esse quadro mostra, certo? Citações, o número de citações em função do número de colaborações. Um, significa o país com ele mesmo, certo? A cor preta, são publicações do ano de 2000 e depois de 2008. A gente vê o seguinte, está tendo um crescimento em todas as áreas, mas a diferença é a seguinte, de um para dois significa que o número de colaborações, aumentando, quanto maior o número de colaborações, maior o impacto da pesquisa feita. E a gente vê o seguinte, no Estado de São Paulo, o número de artigos publicados com colaboração estrangeira é da ordem de 30%. E uma maneira de se buscar essas colaborações e aumentar o nível de internacionalidade das pesquisas feitas, certo? É através de, uma das maneiras é através de buscar pós-docs, certo? A gente tem, aqui no Mackenzie, a gente tem pouco pós-docs ainda. E aqui está mostrando, são dados da FAPESP, certo? Para a área de ciências exatas, engenharia, para nós, me desculpe, estou falando especificamente da área de engenharia, onde a gente está ligado, certo? É muito pouco o número de pós-docs estrangeiros vindo para cá, certo? O Mackenzie, nós somos dois estrangeiros, mas está vindo mais agora. A outra coisa é estimular a qualidade e o mérito, certo? E é importante para nós, é o seguinte, a política que a FAPESP utiliza, certo? Para fazer análise da proposta. Bom, uma coisa importante é o seguinte, a FAPESP, ela não estimula, certo? Os assessores dela a classificar os projetos baseados em quales e nem o JCR, certo? Ela busca olhar o impacto de cada publicação, certo? E esse impacto é olhado de diversas maneiras, certo? A influência intelectual, social e econômica. Então, quando se prepara um projeto da FAPESP, é muito importante observar como que se elabora a súmula curricular e tentar mostrar o impacto do seu trabalho e não da revista que você está publicando. bom, o Brito sempre fala isso, a gente precisa ter uma articulação nacional para quê? Para a gente proteger o tempo do pesquisador contra tarefas extra-científicas, desenvolver colaboração internacional e estimular a qualidade e o mérito. Eu vou rapidamente, agora sei que o meu tempo está curto, certo? Mas eu quero falar isso, isso é muito importante para nós aqui no Maquiagrave. É uma coisa um pouco diferente, certo? O que eu vou mostrar agora, mas eu diria que essencial. Não sei se alguém aqui já viu o que eu vou mostrar. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui foi tirado de uma apresentação feita pelo Philip Coyle, The Missing Middle, que é o diretor desse departamento nos Estados Unidos, ligado diretamente à presidência da República. o que é esse Missing Middle, certo? Esse Middle é um gap de capital ou de recursos que são cruciais para o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou de um novo negócio. Esse gap acontece no estágio que a gente chama de desenvolvimento, estágio de desenvolvimento, onde tanto a oportunidade quanto a incerteza são muito altos. para você ter ideia, aqui eu estou mostrando essa transparência porque ela é muito importante, going, going, gone, certo? É uma alerta para os americanos sobre as tecnologias que eles já dominaram e que perderam o domínio delas e as que estão em risco. Na área de semicondutor, eles already lost, eles perderam o controle dessas fábricas de chips. Está em risco a questão de memória. Não vou olhar todos os detalhes, mas você vê o seguinte, a eletrônica de display, eles perderam o controle disso, eles tinham essa tecnologia e perderam. Todas essas tecnologias e essas estão em risco e assim por diante. Isso mostra que a política americana está errada. Eles já foram muito poderosos, mas estão lentamente perdendo isso. e esse trabalho é justamente para mudar a estratégia deles e a gente tem que, na minha opinião, copiar. Essa transparência eu tirei da National Science Foundation mostrando o seguinte, o que é esse vale da morte? O vale da morte é o seguinte, é uma curva mostrando, esse gráfico tem duas curvas, uma curva sobre a criatividade, a invenção e o número de recursos em função do que eu chamo de nível de desenvolvimento. Em ciência, na academia principalmente, à medida que se avança a pesquisa em uma área, vai se diminuindo o número de recursos e o esforço. Porque, quanto mais você avança nesse sentido, você publica cada vez menos. Acontece que, quando chega nesse ponto, os cientistas não têm mais interesse. certo? Mas a indústria tem pouquíssimo interesse nesse ponto. A indústria, o setor produtivo, só começa a ter interesse aqui. Então, existe esse gap entre o que se cria e o que se produz. Cria intelectualmente e o que é produzido, transformado, vai para o setor produtivo. Isso é chamado de vale da morte. Então, o vale da morte, vou rapidamente aqui, mostrar o que é esse vale da morte. a gente divide isso aqui em recursos e aqui, nível, eu traduzo readiness como prontidão, nível de prontidão tecnológica, você divide em pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e a prototipagem e produto. E a gente vê nessa curva que a gente tem dois elementos. Tem quem financia e você tem quem executa. O financiamento é normalmente feito pelo governo, está certo? A maior parte, em todos os níveis aqui, mas tem o setor produtivo. Isso é para os Estados Unidos. No Brasil, no Brasil não, e quem executa? A academia normalmente leva até aqui. E eles têm laboratórios também de pesquisa, têm pequenas empresas e grandes empresas. Esse sistema deles funciona, tem que funcionar. Isso fez aquele país se tornar a potência que é. um exemplo que eles usaram, está certo? Nessa apresentação, você tem a universidade, aqui estão os níveis de prontidão tecnológica, a universidade e a indústria. E eles estavam criticando os Estados Unidos porque eles usaram dois exemplos. O exemplo da Alemanha, como é que o conhecimento sai da universidade e vai para a indústria. Eles têm, por exemplo, esse von Hofer Institute, e Taiwan, onde eles têm esse instituto de pesquisa. Nos Estados Unidos, a pergunta é quem vai fazer isso? Esse laboratório de defesa, laboratórios contratados, Bell Labs, quem? E no Brasil, quem vai fazer essa ponte? Bom, sobre a diretriz de Estado, agora vou falar rapidamente o que o Brasil está fazendo nesse sentido. dois minutinhos, já termino. O Brasil está criando agora um programa nacional, eu não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar, chamado as plataformas do conhecimento. E a plataforma do conhecimento é o seguinte, ela é baseada na seguinte coisa, aqui está mostrando como é que se cresce o número de artigos do Brasil de 2000 até agora, a gente vê um crescimento enorme, essa curva verde. A curva vermelha é o número de patentes depositadas no Brasil por estrangeiros, cresceu um pouco, mas o número de patentes depositadas por brasileiros é contínuo. Em outras palavras, a ciência cresce, mas a tecnologia não. A gente não gera tecnologia, está gerando ciência, mas não gera tecnologia. Ciência não gera recurso, não gera riqueza, quem gera riqueza é tecnologia. a questão, veja só, se a gente faz essa comparação do número de artigos publicados em função do número de habitantes, essa curva aqui é a curva relacionada aos países associados a essa organização chamada OCDE. A Coreia, o número de artigos publicados por um milhão de habitantes, eles já ultrapassaram. O Brasil, só em 2035, só em 2035. Então, a questão é a seguinte, motivação. O Brasil tem investido muito nos últimos 20 anos, está certo? Em inovação, cerra de ciência, construiu uma base empresarial dinâmica, científica também, implementou com sucesso alguns planos, e esse esforço só conseguiu manter a nossa posição relativa no mundo. então é necessário um salto de qualidade para diminuir a distância que nos separa da fronteira. E aqui, rapidamente, eu quero mostrar os três regimes de interação. Nessa curva aqui, eu estou falando domínio tecnológico, quem tem domínio da tecnologia. Observa que eu tenho o zero aqui, acima, quem tem domínio, abaixo, quem não tem domínio, compra. e o número de áreas científicas. A gente divide os países do mundo em três países, três grandes. São os países atrasados, que têm uma infraestrutura científica pequena, mas ela é incapaz de alimentar a produção tecnológica. Um setor intermediário, está certo? A ciência pode determinar parcela da produção tecnológica do país, mas não há um ponto de fazer a diferença. E os países avançados, em que essa conexão de fato existe. tem domínio e em várias áreas. Bom, nós estamos aqui, nesse grupo do meio, então é preciso de fazer alguma coisa nesse sentido. E o governo criou essa plataforma, vai ser lançada agora, já foi lançada, mas o edital não saiu. É uma plataforma, gente, que está a duração de dez anos, em algumas áreas. Está certo? E o valor anunciado é um bilhão de reais por plataforma por dez anos. Um bilhão de reais por dez anos por plataforma. Está certo? E o que se busca, se a gente pensar aqui no Vale da Morte, a intenção do governo é cobrir todas essas áreas com uma plataforma. É muito ousado, mas eu nunca vi nada igual. Está certo? E, para finalizar, eu só quero dizer sobre a estrutura funcional do Mark Graph, que é baseada em tudo isso que nós vimos. Está certo? A primeira coisa é a seguinte, o Mark Graph está sendo criado, e eu tive uma conversa com o professor Benedito na semana passada, onde eu apresentei todas essas coisas para ele, e ele concordou em ipsis literis. Então, a primeira coisa é a seguinte, o que é esse centro que está incomodando a vida de todo mundo no campus? Está certo? De uma forma que eu espero que termine rápido. Esse centro, chamado Mark Graph, tem a missão de investigar. propriedades do grafeno e nanomateriais com o que eu chamo de visão de engenharia aplicada. Está certo? E tem o objetivo de desenvolver tecnologias que atendam às necessidades da sociedade. O centro, os professores que compõem o centro, tem uma carga didática de oito horas de aulas semanais, que pode ser distribuída na gradação e na pós. Agora, cada professor, para poder participar do centro, ele deve ter uma linha de pesquisa vinculada às diretrizes do centro, ter projetos de pesquisa financiados pelas agências externas de fomento e publicações acadêmicas compatíveis com os centros de excelência. E a última coisa é a seguinte, cada professor deve ter, sob sua supervisão, em média, em média, seis alunos de pós-graduação, quatro de mestrado, dois de doutorado e ao menos um pós-doc. E a conexão com a graduação vem aqui, além dos alunos de iniciação científica, porque sem eles não tem futuro. Está certo? Eu só quero chamar a atenção aqui a uma coisa, sobre o nível de prontidão tecnológica do Brasil. Está certo? a gente tem aqui, certo? Me dá só mais um minuto. Estou terminando. Em dois minutos eu termino, eu te garanto. Eu explico que dá os minutos. É o seguinte, sobre o fomento, como é que a gente faz o fomento aqui? Quem são os organismos responsáveis pelo fomento em cada um desses níveis de prontidão tecnológica do Brasil? CNPq, CAPS e FAPES financiam os projetos até aqui. Daqui para lá, você tem a FINEP, você tem algumas ações tipo PIP da FAPESP, você tem BNDES e você tem Embrapi. Está certo? Os executores. As universidades levam as coisas mais ou menos até aqui. Está certo? Os centros de pesquisa no Brasil, a gente tem centros de pesquisa, mas a gente tem muito poucas empresas fazendo, pequenas empresas fazendo real alta tecnologia. E as grandes empresas? Bom, o MacGraph nasce com a seguinte proposta. O MacGraph é um centro em que a gente vai fazer pesquisa básica, está certo? E o próximo elo da corrente é uma pesquisa não tão básica, mas a caminho da aplicada, pesquisa aplicada, está certo? Até chegar a este nível. Esse é o universo do MacGraph. Está certo? Essa é a abrangência. Aqui que nós atuamos. e o que nós queremos é fazer uma corrente do conhecimento para levar as ideias até o setor produtivo. A partir daqui, se criam pequenas empresas, está certo? Aí a gente precisa de integração com vários setores da universidade e setores fora da universidade, está certo? Para que essa corrente funcione. a equipe atual é formada por professores da área de química, de fotônica, química, engenharia, acho que estão todos aqui. Só uma pergunta, quem foi do MacGraph? Por favor, levanta a mão. Estão agrupados ali por alguma razão, mas... E, assim, a gente observa, eu faço questão de mostrar isso para vocês, para ver, isso é um estudo grande que eu fiz para mostrar por que nós somos ineficientes em muitas coisas, porque a gente não pensa lá na frente. Veja só, o MacGraph, a gente vê, pensa em pesquisa básica, até levar para a engenharia, na área de fotônica, na área de química, na área de engenharia de materiais, a gente vê que a gente tem cada professor está em uma casinha, está certo? E a gente precisa de preencher, mas você vê o seguinte, olha, como é que nós vamos gerar tecnologia se um centro, que é o MacGraph, só tem um engenheiro, a professora Lúcia, que foi contratada agora, um. Com um engenheiro nós vamos fazer o quê? Certo? Então, esse é o tipo de coisa, certo? A questão é, a gente precisa, urgente, urgente, de formar engenheiros deste nível, está certo? Está bom, agora terminando, está certo? a expansão, o centro atua na área de fotônica, mas agora está indo para a área de energia e compósitos, está certo? E a minha questão é a seguinte, a gente está muito pensando muito hoje, certo? No hoje, mas como será daqui a 2030? Nós estamos fazendo as coisas para quem? Para mim? Ou para a geração que está entrando na graduação? Certo? daqui a 15 anos, daqui a 40, a 35 anos, e assim. Bom, esse livro, escrito pelo professor Cacu, está certo? Ele para escrever esse livro chamado O Futuro da Física, está certo? Que, na verdade, não é o futuro da física, quando você lê o livro você vê que é o futuro da tecnologia. Ele entrevistou 13 prêmios Nobel e mais de 200 diretores de pesquisa em diversas áreas do mundo, de grandes laboratórios. É uma compilação de ideias. E o que ele imagina que a tecnologia, as coisas que vêm daqui para frente, em 2030, coisas tipo nanomáquinas, zapping de células de câncer, chips de laboratório, energia eólica, carro elétrico, transistor atômico, isso até 2030. De 2030 até 2070, o que se chama de matéria programável. Isso é meio. Matéria programável, no meio desse século. E, num futuro distante, um certo replicador. O que é isso? Uma máquina molecular capaz de fazer, construir qualquer coisa. Está certo? E a era do magnetismo, onde a gente vai ter trens e carros andando. Está certo? Bom, eu agradeço a todos pela atenção. muito obrigada. Muito obrigada, professor Toró. Ele extrapolou 12 dos 15 minutos, mas, então, vamos reconhecer que é bastante interessante, mas nosso tempo fica mais corrido agora. Eu chamo para a sua apresentação a professora Eunícia Pascal, vai falar sobre o Fórum de Pesquisa FAO Mackenzie. Só informando um pouquinho a dinâmica da reunião, após a fala da Eunice, temos mais uma fala, um intervalo para o café, onde vocês podem interagir, porque não vai haver horário para perguntas após essas apresentações. Após o café, teremos, aí eu digo daqui a pouco quem se apresenta, e teremos uma meia horinha final para um bate-bola. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da doutora Helena e da doutora Angélica Alvim para que eu estivesse aqui compartilhando com vocês um pouquinho da experiência da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie do Programa de Pós-Graduação, do qual hoje eu sou a coordenadora. E eu vim aqui falar especificamente sobre a experiência do Fórum, que é um evento que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo na escola, e como o Fórum tem sido para nós um impulsionador, um catalisador da nossa política de pesquisa, da aproximação da graduação com a pós-graduação. e um importante elemento para que nós possamos difundir entre o corpo docente e discente da escola, não só da pós-graduação, a importância da vida acadêmica e da pesquisa. O Fórum tem sido para nós realmente não apenas um evento pontual, mas um elemento sistêmico da realização de uma política de pesquisa que, desde 2004, na escola, tornou os grupos de pesquisa a unidade fundamental de produção do conhecimento novo com a perspectiva de que esse conhecimento novo pudesse, então, irrigar o ensino, a pesquisa, a extensão, e pudesse fomentar e estimular todos os professores, todos os alunos, os doutores da graduação, os professores da pós, os professores PPI, a realmente fazerem pesquisas. É um evento que nós realizamos desde 2005, que hoje é bianual, que é realizado no contexto de uma semana que a escola tem em que se para tudo e é um momento de apresentações, de eventos, de reflexões, de debates, que é a Semana Viver Metrópole, que coincide com a Semana de Arquitetura e Urbanismo. Então, a partir de 2004, a escola vai investir nisso, e isso tudo é parte dessa política de valorização da pesquisa em todos os níveis e da transformação dos arquitetos e urbanistas e designers em pesquisadores, que, para nós, isso é uma grande empreitada, uma vez que nós somos ciências sociais aplicadas. E, tradicionalmente, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo sempre valorizou bastante a relação do ensino com a profissão. Então, os alunos, designers e arquitetos urbanistas eram muito mais voltados à realização da prática profissional, dos estágios. E, para nós, foi sempre um grande desafio nós tornarmos esse aluno, que já vem com uma mentalidade, muitas vezes, formada pela relação entre a formação e o mercado, nós tornarmos esse aluno um pesquisador. E o fórum, portanto, era esse evento coletivo e que veio sendo sempre gerido e organizado pela, então, coordenadoria de pesquisa, que passou por várias mãos nesses anos todos. Os objetivos do nosso fórum de pesquisa poderiam ser resumidos dessa forma. Expor, aprofundar os diversos temas de pesquisa, difundi-los junto à comunidade acadêmica da faculdade. E isso começou para nós de uma forma endógena, desde o primeiro fórum de pesquisa, em que nós parávamos na Semana Viver Metrópole para apresentarmos uns aos outros o que nós produzíamos em termos de pesquisa, para nós disseminarmos as pesquisas e podermos realmente chamar os estudantes para participar dessa vida. O objetivo também era divulgar pesquisas e as atividades de produção de conhecimento entre os professores e os discentes e também, ao longo do tempo, nós fomos estimulando as pessoas a escreverem artigos a respeito dessas apresentações e fomos constituindo uma cultura de publicação desses artigos em anais e isso foi se desenvolvendo bastante. Aqui só um pouquinho das imagens para a gente ver todos os fóruns que já foram realizados. Foram oito edições isso foi sendo transformado realmente em um evento formal que acabou recebendo qualificação no sistema WebQualis B3 com publicação de anais e a indexação desses anais. Foram oito edições que nós fizemos até agora que passaram por várias coordenações. O fórum era sempre coordenado pelo então coordenador de pesquisa e durante esses anos todos, e pelo coordenador de extensão, o fórum foi passando por diversas mãos e comprometimento dos nossos professores. Houve uma evolução. A partir do quarto fórum, que foi realizado em 2008, houve então uma transição com novos objetivos, que era integrar horizontal e verticalmente a produção dos grupos e dos pesquisadores. Divulgar a produção acadêmica da FAU Mackenzie, já no meio nacional, chamar convidados externos, primeiramente até como ouvintes das apresentações e debatedores, depois fomos chamando esses convidados externos para palestras, para conferências, passamos a organizar mesas em torno dos interesses de cada grupo de pesquisa, que apresentavam os seus projetos de pesquisa. O sexto fórum de 2010 marca uma nova etapa. Então, pela primeira vez, o fórum foi plenamente aberto à comunidade científica, como um evento realmente de envergadura nacional. E o sétimo fórum, 2011, já marca a bianualidade, publicando vários artigos nacionais e até mesmo internacionais. Nós chegamos a receber participantes de outros países para interlocuções e a temática sempre girando em torno da transdisciplinaridade. de nós entendermos a transdisciplinaridade dentro dos fóruns como a oportunidade de nós divulgarmos e, ao mesmo tempo, conhecermos metodologias, processos de pesquisa, objetos, temas de pesquisa. Então, ao mesmo tempo em que é um evento e um congresso, o congresso, como todos são, tem essa finalidade de divulgação, mas, para nós, o que nós realmente queríamos era conhecer os nossos interlocutores, trazer para o Mackenzie relacionamentos de pesquisa importantes. Nós fomos formando redes, parcerias, nacionais, até mesmo internacionais. Então, isso nos serviu muito para nós realmente desenvolvermos a participação em pesquisa, tanto dos professores da faculdade como um todo, como do programa de pós-graduação, porque, como todo mundo sabe, a gente precisa da internacionalização. E o primeiro passo para obter a internacionalização é conhecer a gente de fora, é trabalhar com essas pessoas, embora isso seja uma coisa bastante complicada, como todos sabem, porque depende de recursos financeiros. Então, no momento, a gente está até buscando outro tipo de interlocução para ver se a gente consegue que realmente esses parceiros estrangeiros também consigam contribuir com recursos materiais, que é um grande problema realmente para resolver. Tivemos vários produtos, os oito fóruns, e, por exemplo, no ano de 2012, como o fórum se tornou bianual, nós não deixamos de fazer atividade, chamamos isso do primeiro colóquio de pesquisa Falma 15, em que nós retomamos um pouco a endogenia, mas, ao mesmo tempo, para fazermos a divulgação interna da nossa produção e continuar estimulando as pessoas a produzirem pesquisa e realmente atraindo os alunos para os grupos de pesquisa, que é a coisa que a gente mais quer fazer. Então, os fóruns, eles também são, e os colóquios, são muito importantes, porque, muitas vezes, o professor de pós-graduação lhe dá poucas aulas na graduação, não tem tanto contato assim com o aluno e não tem um tempo suficientemente disponível para que ele possa conversar com o aluno de graduação, fazer aquele aluno entender a importância da pesquisa, o que ele está fazendo. Então, os fóruns eram elementos e os colóquios para isso. Também tivemos, no âmbito dos fóruns, as jornadas discentes da pós-graduação. O que elas são? Elas são parte da Semana Viver Metrópole, são momentos em que os alunos, os discentes da pós-graduação, apresentam para uma banca seleta, escolhida de professores, nós convidamos muita gente, os seus trabalhos, e esses trabalhos, as dissertações e as teses, elas são debatidas por esse coletivo. E o resultado é uma publicação de artigos indexados também. Então, nós já fizemos duas jornadas discentes da pós-graduação. Essa cultura também nos levou ao desenvolvimento de workshops semanais de pesquisa. Por quê? Porque, principalmente, nos últimos tempos, na época em que eu era coordenadora de pesquisa, anteriormente assumi o cargo de coordenador da pós-graduação, eu acabei percebendo que não adianta a gente fazer um único grande evento fenomenal, mas a gente precisa martelar, bater na mesma tecla. Então, fazíamos workshops semanais de pesquisa, chamando todo mundo, os grupos se apresentavam em dias agendados, apresentavam suas pesquisas, e nós fazíamos uma divulgação massiva desses eventos para que os alunos de graduação participassem. a articulação das pesquisas com instituições de ensino e programas de pós-graduação nacionais e estrangeiros. Nós fomos estabelecendo várias redes com a UFRJ, com a Federal Fluminense, com a Universidade de Buenos Aires, entre outras. Os resultados. O que a gente acha que a gente tem como resultado, até agora, dessa prática? A implantação de uma cultura de pesquisa, a ênfase no protagonismo discente como motor fundamental da formação, a divulgação contínua das pesquisas e dos seus resultados, a partir de reflexão e debate, o estímulo à inovação, entendendo essa inovação como a produção de conhecimento novo e sua relação com a formação, a integração dos discentes à vida acadêmica, articulando-os aos grupos de pesquisa e aos docentes e discentes da pós-graduação, aos mestrandos e aos doutorandos. Então, eu só queria dizer que talvez a coisa mais importante que esses eventos tenham acarretado para a nossa escola seja essa elaboração, não de eventos pontuais ou de acontecimentos, mas de uma rotina de dinâmicas endógenas na escola que foram evoluindo e vêm se tornando boa prática. Então, essa boa prática que a gente quer é que haja cada vez mais pesquisa e pesquisadores que ainda já há. Era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. A apresentação chama o professor Silvio Pupadiouk e vai nos falar sobre a pesquisa em ciências sociais e aplicadas. Bom, eu, na verdade, fui convidado mais para falar um pouco da minha experiência de pesquisador. Muito do que eu vou apresentar aqui, grande parte de vocês também teve o mesmo tipo de experiência, talvez em situações diversas. E, praticamente, minha apresentação vai ser simplesmente em torno de imagens. Vocês vão ver as imagens, alguma coisa eu vou comentar, alguma coisa a própria imagem já diz realmente o que foi a minha experiência de pesquisador. Muito obrigado. Os meus primeiros passos, na verdade, pesquisador, aconteceram a partir de 99, eu diria, quando eu comecei a ter um envolvimento muito maior com a pós-graduação e, embora já tinha tido algumas publicações antes mesmo de vir aqui para o Mackenzie, já na época até de mestrado e doutorado, mas foi aí que realmente começou, digamos, a minha carreira de pesquisador. Eu nem diria que foi nesse momento. E aí, o que vai acontecendo é que vão surgindo um monte de erros e acertos na nossa vida para a gente tentar ser realmente um pesquisador. Alguns deles estamos aí, então, cada imagem dessa vai dizendo um pouco para vocês que já são pesquisadores e alguns que estão aí, talvez, numa fase inicial da carreira. É realmente uma pena que algumas pessoas forem embora e que talvez não tenham a experiência do que parte de nós temos aqui para poder assimilar um pouquinho esses nossos conhecimentos. Bom, os primeiros projetos que a gente vai fazendo sempre têm um conjunto grande de problemas. Nós temos um conjunto grande de preocupações em termos daquilo, será que a metodologia está boa, será que a fundamentação teórica está boa, será que o escopo que eu fiz está adequado, e assim por diante. Então, vocês vão vendo que a gente vai, na verdade, é sempre a nossa vida de pesquisador, é uma vida, principalmente na área de ciências sociais, uma vida de tentativa e erros. Eu acho que aí vocês pegaram um pouco essas imagens aí. Bom, de repente, vem um choque. Eu estou fazendo lá meus artigos, até, digamos, 2003, 2004, achando que, na verdade, estava fazendo alguma coisa, vamos supor, de uma certa qualidade, e aí eu vou para um pós-doc lá no Universidade de Toronto, em 2004, e quando eu chego lá e falo com a pessoa, o professor que me atendeu para me receber lá na universidade, eu falei para ele que eu queria fazer uma pesquisa na área de um projeto que eu tinha levado para ele. Ele se meia e falo, ah, bom, em seis meses, ficou meio assim, não falou mais nada. Aí passou mais uns tempos, era uma época de summertime, época de verão lá no Canadá, e eu encontrei com a orientadora dele, ex-orientadora dele, comecei a conversar, ela falou, puxa, mas seis meses, você quer fazer uma pesquisa? Eu estou aqui fazendo há sete anos o meu livro. Aí caiu minha ficha, eu falei, bom, agora entendi que eu não sou pesquisador, eu tenho que saber o que é ser pesquisador. E quando eu voltei do Canadá, simplesmente aquilo que eu fazia, praticamente eu joguei tudo fora, e falei, vou ter que reiniciar a minha disciplina, o meu tema, o meu foco e assim por diante. Então esse foi um grande choque que eu tive para poder começar a aprender a ser o que é pesquisador. E aí veio então a grande virada, eu diria, não vou dizer que ainda hoje pode ser uma sumidade, mas pelo menos eu tomo alguns cuidados que são mais necessários para fazer pesquisa em termos de um conjunto grande de fatores envolvidos nas dificuldades que nós temos em pesquisa. Mas o fundamental então para todos nós, para quem tem essa experiência, sabe que a questão fundamental é foco. Se você tiver foco, você vai estar sempre delimitando muito bem o seu problema de pesquisa, aquilo que você quer estudar, e você vai achar realmente o conjunto de necessidades e materiais para você poder fazer uma pesquisa bem realizada. E aí, claro, que nós temos as nossas dificuldades. Na verdade, grande parte de nós sabemos que não é fácil, temos aqueles problemas de recursos, há problemas de tempo, problemas de sobrecarga de trabalho, mas isso nós temos que superar. Como diz ainda ontem, a gente conversando com a professora Helena, nós estamos aqui, temos no nosso contrato uma carga que é ensino, pesquisa e extensão. Temos que se virar para fazer isso. Ou é à noite, ou de manhã, ou à tarde, ou de madrugada. E a gente sabe que nós, na vida acadêmica, praticamente não temos mais um horário definido para trabalhar. Então temos que ir atrás porque sentimos o nosso prazer intelectual disso daí, e além disso, claro, temos o nosso ganho profissional. Todo mundo pegou essa figura, não é verdade? Essa foi bem interessante. Bom, quais são os resultados? Temos um monte de resultados aí. Você vai ter uma marca, uma visibilidade, você vai ter um reconhecimento, um relacionamento, reputação, relevância. E ali, por exemplo, vocês estão vendo o TED, alguns de vocês devem conhecer o TED, é um site que temos aí na internet, onde as pessoas se inscrevem e fazem apresentações de acordo com os temas e interesses deles, e interesses também do próprio TED, que fica divulgado livremente nos YouTubes da vida aí. Bom, o que é importante em termos de pesquisa é a questão das redes. Você tem a possibilidade de fazer rede, seja nacional, local, internacional, e cada vez mais isso vai aumentando. Em função, eu acho que é realmente muito importante para todos nós, realmente é a questão de foco. Quando você tem foco, você tem meia dúzia de palavras-chave, que você põe lá no seu currículo lá, na base de CNPq, e aí quando alguém precisa, vem lá e fala, opa, esse cara tem aquilo que eu estou querendo, e provavelmente você vai formar uma rede com essas pessoas, como a gente tenta formar rede com essas pessoas também. E foi até interessante, porque no final do mês passado, o próprio CNPq acabou achando o meu nome, acho que na base dele, e precisava de alguém para apresentar na área de gestão de conhecimento num evento que tinha no Equador. Então eu fui lá, eu vou apresentar rapidamente para vocês. Isso daí é interessante, porque gerou um espaço legal, e eu fui conhecer um pouquinho mais como é que, digamos, outros países da América do Sul acabam trabalhando com a questão do conhecimento. e participei desse evento, que é um evento da Unasul. Acho que um ponto fundamental, realmente, em termos de pesquisa, é a questão de comprometimento, é a questão de seriedade, que nós temos que estar trabalhando sempre em todas as possibilidades com seriedade, seja mesmo dentro da sala de aula, ou mesmo nos projetos que a gente desenvolve. E acho que uma palavra importante é aquela, que a gente não pode desanimar nunca, eu tenho hoje, e todos nós já passamos por isso, tem um artigo, por exemplo, em vias de ser publicado, que já está na quarta revisão, só por baixo, já foram mais de 70 horas de revisão do artigo, e não acaba, e sempre o revisor fala, olha, tem mais uma coisinha, mais uma coisinha, e aí fala, bom, tudo bem, vamos lá. Mas não dá para desanimar. Aqui, então, praticamente para terminar a reunião, foi o evento que eu estive lá no Equador. Aqui é uma antiga fábrica, uma tecelagem de Equador, que foi fundada nos anos 20, no interior do Equador, e ela ficou até os anos 70, mais ou menos, e praticamente ela empregava toda a cidade, todo o pessoal da cidade trabalhava lá, depois a fábrica foi descontinuada, e o governo equatoriano agora reformou tudo em Babura, em Babura, em Babura no Equador. e a cidade foi todinha reformada e virou um espaço para eventos, essa fábrica, e, digamos, toda a parte de maquinaria antiga da fábrica ainda continua lá, então você tem visitação pública e tudo. E aquele monumento ali é tudo baseado em peças das máquinas de tecelagem da indústria. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Silvio. Agora nós passamos imediatamente à segunda parte, que é uma fala do decanato mesmo. E havíamos combinado que a Betânia, muitos de vocês conhecem, a Betânia coordena no decanato a assessoria de suporte à pós-graduação, estrito senso, para a elaboração de projetos. Então nós entendemos que nem toda a comunidade sabe que existe esse apoio, esse apoio está à disposição de todos nós. Claro, não todos ao mesmo tempo, por favor, porque a assessoria é composta por pouca gente. Mas, então, neste momento, a Betânia faz uma parte informativa e depois eu chamarei professora Angélica e professor Nabil para continuar essa fala sobre projetos. Por favor, Betânia. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Betânia, não sou professora, então minha apresentação não vai ter muita didática, mas eu adoro os professores, tá? Minhas amigas até brigam, falam que eu sou babá de professor, que eu ajudo demais, porque eu adoro vocês. Então, lá na assessoria, que é ligada ao decanato de pesquisa e pós-graduação, assessoria de suporte à pós-graduação em estrito senso, onde a gente faz diversas atividades, que não só da parte de projetos de pesquisa, mas hoje eu vou falar só da parte de projetos de pesquisa. Então, assessoria de suporte à pós-graduação em estrito senso e elaboração de projetos. Na parte de elaboração de projetos, o nosso objetivo é apoiar cada vez mais os docentes para que a parte burocrática e administrativa seja retirada de vocês, que vocês fiquem com a parte acadêmica dos projetos de pesquisa. Então, nós somos eu, Betânia, e mais três funcionárias, a Andréia, a Valdirene e a Vanessa. No momento, duas, porque a Vanessa, exclusivamente, ela cuida só do projeto Maquigraf, que nós é que cuidamos lá na assessoria do projeto do professor Toró. Inclusive, a primeira prestação de contas do primeiro ano do projeto Maquigraf foi aprovada. Todos os equipamentos e compras e importações lá pela assessoria que nós fazemos. Então, nós podemos contar com duas funcionárias além de mim para apoiar vocês. Mas, logo, logo, a professora Helena vai melhorar isso para a gente. Espera. Ó o poder, hein? A professora Helena e o professor Toró também podem apoiar. O Toró pode melhorar o futuro. É verdade. 900 mil reais a primeira prestação de contas. a primeira prestação do primeiro ano. E tudo foi feito lá pela assessoria. Todas as diárias, todas as viagens, todas as compras, todos os equipamentos, tudo foi comprado lá pela assessoria. Então, nós começamos apoiando vocês para vocês submeterem cada vez mais projetos de pesquisa, divulgando os editais. Nós divulgamos no site do Mackenzie. Lá no site do Mackenzie tem uma parte que está reitoria e decanatos. Dentro do decanato de pesquisa e pós-graduação, tem a página da assessoria, clicando lá, estão todos os editais. Além de divulgar no site da universidade, nós estamos começando a fazer um trabalho de que encaminharemos para vocês também por e-mail. Nós vamos separar os editais por áreas e vamos encaminhar para vocês. Espero que não seja muita carga para vocês. e, se for, vocês identifiquem para nós, por favor. Então, os editais estão lá e a gente começará a fazer um trabalho por e-mail. Para os programas de pós-graduação, a gente já faz isso. Alguns editais a gente já manda para vocês por e-mail. E aí, o secretário do programa repassa para o e-mail de cada professor. Então, eu não vou falar de nenhum edital específico hoje, porque são muitos. Então, eu não vou entrar na parte técnica de nenhum. Só da CAPES, na terça-feira, quando eu fiz esse edital, tinham 20 editais vigentes. Do CNPq, 10, e da FAPESP, 20. Essas são as três principais agências, mas nós também divulgamos de diversos outros meios os editais. Tem um site do governo que chama-se SICONV, que é um site do Ministério do Planejamento, lá que também tem várias oportunidades para financiar projetos de pesquisa ligados diretos aos ministérios. Então, também, nós colocamos lá na página do Mackenzie. Uma parte superimportante que eu preciso do apoio de vocês é o seguinte. A maioria das agências pede anuência institucional para submeter projetos de pesquisa. e os docentes vêm nos procurar para a gente conseguir a assinatura ou do dirigente diretor da faculdade ou do pró-reitor ou do reitor. Nesse momento, nós precisamos que vocês nos avisem com um certo tempo, porque a agenda de todo mundo é muito apertada. E aí, eu não consigo colher a assinatura do doutor Benedito no mesmo dia, porque ele tem, obviamente, uma rotina de despachos. Nem da professora Helena. Então, muitas vezes, os professores me procuram na maioria das vezes na última hora, no último minuto, precisando dessa assinatura. E aí, eu corro como louca para conseguir essa assinatura. Até hoje, eu consegui todas, ainda bem. Mas vocês sabem que é difícil. Então, eu peço, por favor, que quando vocês já estiverem pensando em submeter um projeto, nos procurem, que aí a gente já vai olhar no edital se precisa de alguma assinatura institucional. Se precisar, nós já vamos identificar para vocês o que é e vamos já tentar colher isso com antecedência. Geralmente, também, o doutor Benedito ou quando precisa da assinatura do doutor Maurício ou o professor Helena, querem saber do que se trata. Se no projeto, por exemplo, o professor indicou que ele vai ter algum financiamento também por parte do Mackenzie, tudo isso. Então, não adianta pedir na última hora que é difícil para a gente ajudar. aqui são alguns modelinhos de anuência institucional, alguns que o doutor Benedito precisa assinar, outros da CAPES, geralmente da CAPES, todos a professora Helena pode assinar como pró-reitora, então já fica mais fácil. Agora, quando é do doutor Benedito, a gente já precisa de um tempo maior. Então, inicialmente, a gente faz a divulgação dos editais para vocês ou se, por exemplo, se vocês não sabem algum edital específico que vocês querem, vocês podem nos visitar e falar, estou pensando em desenvolver um projeto assim e assim que nós podemos identificar para vocês também alguns editais, independente de vocês já terem algum específico. Essa é a nossa ajuda para começar a identificar qual a oportunidade que vocês terão. No decorrer do projeto, quando o projeto está em vigência, nós também podemos ajudar para vocês utilizarem a verba da melhor maneira, que aí nós já vamos mostrar para vocês o manual da prestação de contas para que vocês já utilizem a verba para que depois a prestação de contas seja aprovada. Aí nós vamos informar como é que vocês têm que pedir as notas fiscais, como é que vocês fazem para comprar os equipamentos, como é que vocês fazem para as passagens, para as diárias, porque tudo tem que ser no padrão daquele manual de prestação de contas. Então, ajudamos no início para submeter o projeto e no decorrer do projeto também vocês podem nos procurar que nós vamos entrar em contato com os técnicos das agências de fomento, às vezes são muitas dúvidas que nós também não sabemos ajudar, a gente manda e-mail diariamente para todas as agências e eles respondem para a gente. Então, o importante é utilizar a verba da maneira correta para depois conseguir prestar conta. Quando chega lá na parte de prestação de contas, lá, tanto no CNPq como na FAPESP, vocês podem indicar um funcionário administrativo para ajudar na prestação de contas. Então, vocês podem indicar o meu nome, o nome da Vanessa, o nome de alguma funcionária que oficialmente a agência vai saber que vocês terão um apoio administrativo na universidade ajudando a vocês prestarem contas. Isso é muito bom, porque aí os técnicos, se já tiver alguma divergência, eles mandam um e-mail, entram em contato para a gente corrigir a prestação de contas. Então, muitos docentes já indicam os nossos nomes lá na plataforma como apoio da prestação de contas. Obrigada, o meu slide é rápido e tem mais algumas coisinhas que eu quero falar. Nós também temos alguns canais diretos com as agências de fomento. Por exemplo, na FAPESP tem o Converso com a FAPESP. Como nós fizemos aquele treinamento do escritório de projetos que o professor Toró indicou, então nós temos um canal direto com a FAPESP, que é o Converso com a FAPESP, que às vezes o docente não consegue falar na agência, nem nós conseguimos, então nós encaminhamos e-mail através do Converso com a FAPESP. FAPESP que fica mais fácil deles nos responderem. Então, aí assim, pelo menos a resposta é um pouquinho mais rápida. Por telefone também. Se vocês precisarem, não estiverem conseguindo ligar, a gente liga lá da assessoria e pode transferir para vocês. Obrigada. E o que eu peço, por favor, nos procurem, mas com antecedência. Não nos procurem quando o edital já estiver vencendo para submeter o projeto. Obrigada. Obrigada, Betânia. Os aplausos são também para o trabalho que essa equipe tem feito. E eu achava muito importante socializar aqui, porque nós mesmos organizamos um congresso há dois anos e ficamos quebrando a cabeça para prestar contas para isso, para aquilo, quando existe uma assessoria muito bem disposta. Ela só não falou onde ela fica, porque o decanato se esparrama. atualmente é no quarto andar do Calvino, até a sala 46. Semana passada era no sétimo andar. Na próxima semana eu espero que continue no 46. É o nosso problema de espaço, infelizmente. Agora, continuando a fala do decanato, professora Angélica, coordenadora de pós-estrito-senso e alguns informes importantes. E a Angélica fica à vontade para a sua apresentação. Queria agradecer à professora Helena a oportunidade e ao Nabil. Quando a professora Helena assumiu o decanato, ela imediatamente estava preocupada com essa integração com o decanato acadêmico. Eu acho que isso é importante. É uma oficina que se integra no decanato acadêmico. Então, na atividade do decanato acadêmico, no semestre passado nós fizemos aquele workshop da pós-graduação durante dois dias. Provavelmente, vamos repeti-lo no início de cada ano no âmbito dessa semana e vamos alternar com atividades de pesquisa e outras atividades que a professora Helena e a Nabil e eu pensarmos em conjunto. Na equipe, eu acho que... E a equipe da Vetane, todas as meninas, acho que a gente tem que só agradecer porque realmente o decanato procura trabalhar muito para fazer jus ao nome decanato de pesquisa e pós-graduação. Bom, as falas dos nossos colegas, Toró, do Silvio, da Eunice e do Eliseu, na verdade, acho que promoveram um pensamento no sentido de como nós vamos sair de... Depende da área, da pesquisa em que estamos, pesquisas normalmente que são... A maioria das pesquisas tanto em pós-graduação quanto de graduação, com raras exceções, são pesquisas de pequeno porte. Então, se a gente, por exemplo, pegar o MacGraph, é uma exceção mesmo, 900 mil a prestação de conta no ano, porque, de fato, é uma pesquisa que vai ao encontro das áreas prioritárias definidas pelo governo federal. Outro dia, eu estava entrando no site, quando o Toró coloca o papel das engenharias, precisamos de engenheiros, realmente é... O Dr. Jorge Guimarães, em qualquer fala dele, ele fala do papel das engenharias. Então, realmente, nós temos aqui alguns programas de pós-graduação, alguns cursos que vão nessa linha. Outros, nem tanto. Nós temos uma área muito forte dentro da Universidade de Mackenzie, que é ciências humanas, ciências sociais aplicadas, que são as áreas que são deixadas não de lado, mas não são tão valorizadas nas nossas agências de fomento. CAPES, PAPESP, CNPq. Eu, por exemplo, estou fazendo o principal evento de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do país, já tem 500 e poucos inscritos para outubro, nós estamos em julho. Eu pedi 120 mil no CNPq, o comitê de assessoramento escreveu com todas as letras, prioridade 1, é o principal evento da área de arquitetura e urbanismo. Um evento deste porte custa 500 mil reais. o mérito do projeto só foi pedido de 119, exatamente o que está sendo pedido é só para o CNPq, deem toda a verba. O CNPq fez a sua análise em um outro comitê, deu 25 mil. Quer dizer, o que explica isso? Então, é bom a gente pensar o que explica que algumas áreas, de fato, elas têm dificuldades de inserção nacional. Não é culpa nossa do Mackenzie. Eu fiz esses dias, outra coisa que eu estava pensando, eu fiz uma comparação de todos os periódicos nas áreas de engenharias, em A1 e A2, áreas de interdisciplinar, peguei as áreas prioritárias, engenharias, interdisciplinar, comparei com arquitetura e administração e direitos, se não me engano. Então, quando a gente compara, você pega no interdisciplinar, tem 686 periódicos A1. Você vai na área de arquitetura, pegando a minha área por conta dessa história do prioritário, tem 57. Então, como que eu posso estimular o meu professor a trabalhar e publicar em A1 no mesmo nível de que uma área que tem essa gama de oferta? Então, é uma coisa difícil, não é fácil. A gente está, na verdade, num momento de inflexão e de pensar o que é prioritário, como que também nós, de áreas que não necessariamente são prioritárias para o governo federal, podemos nos colocar como prioritários. Por isso que eu trouxe hoje aqui o edital do MacPesquisa, que definiu sete áreas prioritárias para poder induzir a pesquisa na pós-graduação e na graduação e a integração pós-graduação e graduação, tentando estimular os nossos docentes, que não necessariamente se integram em áreas prioritárias, a começarem a pensar como que a pesquisa dele pode inovar e pode dar um passo à frente e se integrar em um outro campo de conhecimento de forma que eu não perca a minha identidade, a minha especificidade e, ao mesmo tempo, eu consiga também mostrar o quanto eu inovo, o quanto eu posso ser prioritário. E essa ideia foi a ideia, eu acho, do doutor Benedito. A professora Sueli sabe melhor do que eu, ela pode, inclusive, testemunhar, o Nabil também, em parceria com o presidente do MacroPesquisa. Por quê? Porque parte dos recursos do MacroPesquisa não necessariamente estavam sendo canalizados para projetos com grande envergadura, projetos que, de fato, poderiam fazer a diferença. A gente sabe, todos nós aqui, a importância do MacroPesquisa para nós, pesquisadores. Todo mundo sabe aqui que grande parte das nossas pesquisas, aquele passo zero que o Silvio colocou ali, muito bem colocado, engantinhando, nós temos um grande... O MacroPesquisa tem um grande papel na nossa vida. Todos nós, na graduação e na pós, já tivemos oportunidade de ter projetos financiados logo de início, porque conseguimos verbo no MacroPesquisa. E sempre tivemos, na verdade, todo mundo propõe projetos, nós somos avaliados por pares, de modo, inclusive, blind review, mas, de uma certa forma ou outra, temos nossos projetos aprovados. Alguns poucos não tiveram aprovados. E é lógico que, com as verbas cortadas, muitas vezes, mas esse input inicial é muito importante para o pesquisador da graduação, hoje, muito mais do que para a da pós, porque o da pós realmente tem obrigação de ir atrás das agências de fomento. e, realmente, a assessoria da Betânia, a gente tem que usar mais, a gente usa muito pouco. O professor de pós-graduação usa muito pouco a assessoria, então tem que usar mais. Mas o MacroPesquisa está mudando, e acho que é disso que eu preciso falar. Se o MacroPesquisa está mudando, porque tem uma preocupação de direcionar melhor os seus recursos, indo ao encontro das prioridades do próprio governo federal, as linhas de pesquisa propostas pelo doutor Benedito no início, elas vieram, linhas de pesquisa bastante interessantes, mas ainda estavam sem uma característica e sem uma articulação com as pesquisas que, de fato, tínhamos. Então, na ocasião, quando nós fomos convidados a participar, era eu, a professora Sueli, o professor Nabil, o doutor Marcel, quem mais, Sueli? Se me ajuda. e os decanos. O doutor Cleverson, na época, nós fomos representando e a Esmeralda, nós fomos representando o doutor Moisés. E nós fizemos uma ampla discussão para poder tentar, ao mesmo tempo, definir o que são áreas prioritárias dentro do Mackenzie, cruzando, inclusive, com as pesquisas em andamento, e, ao mesmo tempo, buscando trazer questões importantes que poderiam contribuir para estimular os nossos docentes a fazer pesquisas que o Mackenzie continuaria sendo o primeiro passo, mas, depois, era importante buscar agências de formento externo. Então, eu não tenho detalhes dessas linhas, mas elas estão aqui. Eu só vou mostrar rapidamente para encerrar a minha fala. Mas o intuito foi esse e eu acho importante a gente prestar atenção nisso. Então, o que ficou decidido na época? E isso é tema do edital de 2015 até 20 de agosto. De 1º a 20 de agosto, os professores têm que submeter projetos. É importante que a gente seja, no fundo, repercuta na sua unidade, não só no seu programa, a importância de pensar em projetos dentro dessas áreas de conhecimento para contribuir para isso. 70% dos recursos do MacriPesquisa estão hoje articulados, vinculados a essa demanda induzida. São sete áreas prioritárias que vocês vão perceber que elas são muito amplas. Aparentemente, a gente acha que não cabe a nossa pesquisa. Eu, no começo, levei um susto. Sueli, depois a gente começou a discutir o escopo e começou a perceber que cabe muita coisa, inclusive cruzando com as pesquisas em andamento. Sueli, e 30% dos recursos demanda espontânea. Então, vai ser assim. E é importante que o pesquisador, quando formule o seu projeto, pense em que área vai estar incluindo a sua pesquisa. Tente pensar como vai submeter, a gente estava conversando ontem, um artigo num evento científico. Eu tenho lá grandes temas, eu tenho que pensar como eu vou escrever aquele artigo de modo a articular um dos grandes temas. Então, isso é bastante importante. A outra questão é como também de fato mapear alunos da graduação e da pós-graduação para participarem desses projetos, porque também projetos do MacPesquisa é um momento de articulação, de integração. Cinco alunos podem entrar em cada projeto. três da graduação e dois da pós já começam a ter e os voluntários. Eu já tive o projeto, a própria Eunice, hoje tenho todo o projeto dela, do próprio Cândido, que está aqui, que tem dez alunos, cinco voluntários e cinco com bolsas. E os alunos doutorandos hoje que já têm a isenção de taxa podem ser voluntários, não vão? Mas é importante, porque eu tenho o doutorando numa ponta, a iniciação científica ou o aluno de pesquisa na outra ponta. E esse aluno de pesquisa também está fazendo uma espécie de iniciação na hora que ele está em um grupo. Então, a gente tem que pensar que a iniciação não é só aquele projeto individual que eu mando para concorrer no CNPq, na FAPESP ou aqui no MacPesquisa ou no Mackenzie, nos nossos editais internos. O aluno de iniciação científica é o aluno que está dentro de um projeto maior que pode ter um subprojeto e fazer. Essa integração é importante. Então, eu acho que esse guarda-chuva do MacPesquisa não nos permite isso. Então, as áreas prioritárias, a primeira é a nanotecnologia e aí destaquei, isso envolve principalmente pensando no grafeno, sim. Eu acho que o doutor Benedito, quando propôs, estava pensando na questão dos novos materiais, mas também em outras áreas e em toda discussão multidisciplinar, agora que, inclusive, a gente está propondo um programa ligado à engenharia de materiais na área de multidisciplinar, que possa alavancar essa integração entre várias áreas de conhecimento voltada ao desenvolvimento de novos produtos. A segunda, inovações tecnológicas aplicadas às demandas da sociedade. Então, também entra, além de questões ligadas, até pesquisas, por exemplo, eu pego muito a minha área, georreferenciamento, que tanto a arquitetura quanto a administração usa, geospaciais usa, quer dizer, tem várias áreas que usam, ou em métodos de ensino ligados à utilização de novas tecnologias. Estratégias e competitividade, buscando a articulação entre a questão de gestão de empregos, gestão do conhecimento, gestão de estratégia de pessoas, planejamento estratégico, ética, valores e educação, principalmente buscando essa filosofia cristã do Mackenzie, acho que aqui tem realmente uma pesquisa voltada para as práticas ligadas à filosofia cristã do Mackenzie, mas também pesquisas que trabalham a memória institucional, arquitetos, os nossos arquitetos egressos, tem outras, a própria memória da instituição Mackenzie e de outras instituições do país. Metodologias aplicadas à melhoria do ensino, isso entra em todas as estratégias de processos educacionais, pensando em várias áreas de conhecimento, do ensino básico ao superior. Educação inclusiva para pessoas com necessidades especiais, pensando nas áreas de neurociências, nas áreas dos deficientes, na inclusão social, na inclusão... E, por último, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e cidadania, uma área bastante abrangente, que entra aí o exercício pleno da cidadania em relação às questões do direito, da violência, da mobilidade, da acessibilidade, da educação, saúde. Ou seja, essas sete áreas são extremamente abrangentes e permitem a gente pensar um pouco como nós vamos valorizar as nossas pesquisas para integrá-las no âmbito dessas áreas prioritárias. O projeto se mantém, a estrutura do projeto, introdução, objetivos, metodologias e referências. E não se esqueçam, sempre tentem articular alunos da graduação e pós-graduação. Esse é um importante espaço. Mapeiem, não deixem de colocar. Se for colocar agora e não souber quem colocar, eu ficava que nem louca achando alunos que já tinham até bolsas, colocavam o nome para substituir em janeiro, para não perder a vaga, porque senão você perde a vaga se você não coloca. E isso é importante. A gente tem que colocar os alunos com a possibilidade de bolsas para poder estimular o aluno da graduação a participar e o aluno da pós-graduação a participar. Muito obrigada a todos. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Obrigada, Angélica. Agora, para encerrar as apresentações, chamo o professor Nabil, que é coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É a nova coordenadoria que se instituiu de maio para cá, sucessora da coordenadoria de pesquisa que estava a cargo da professora Sueli e com um escopo ampliado, como o Nabil vai dizer para a gente. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Helena a falar para vocês que eu assumi recentemente essa coordenadoria, que, na verdade, foi uma mudança, uma reengenharia de processos aqui do Mackenzie, que juntou a antiga coordenadoria de inovação e empreendedorismo com a coordenadoria de pesquisa, ou com parte das atribuições da coordenadoria de pesquisa. Então, é um grande desafio, porque são muitas as atividades relacionadas com a nossa área. E aqui, nessa nova etapa, um dos grandes desafios é integrar graduação e pós-graduação. Então, a minha área fica mais responsável por tratar com os coordenadores de pesquisa da graduação e fazer essa integração com a Angélica na pós-graduação. Obviamente, dando continuidade ao trabalho da professora Sueli, mas nós temos alguns objetivos específicos e que a gente está iniciando, iniciando as ações para poder responder esses desafios. Só que as coisas vão acontecendo tão rápido e as demandas vão caindo no nosso colo. E um dos problemas que eu tentei resolver agora é um problema relacionado ao recredenciamento dos grupos de pesquisa no CNPq. Então, todos os grupos de pesquisa vão precisar passar por um processo de recredenciamento. Significa o seguinte, que todos os líderes de grupos de pesquisa do CNPq vão ser chamados para reavaliar os seus grupos, se aquelas pessoas continuam no grupo, se os projetos do grupo estão atualizados, enfim, todo esse processo que a gente vai ter que dar, vai ter que resolver isso em um prazo relativamente curto. As questões de empreendedorismo e inovação permanecem na nossa coordenadoria, ou seja, a gente fez um trabalho agora relacionado à educação empreendedora, com a introdução da disciplina de empreendedorismo em todos os cursos de graduação, e também temos trabalhado já há mais de dois anos nas questões relacionadas à política de propriedade intelectual e ao incentivo ao desenvolvimento de pesquisa aplicada e até de patentes. Então, a gente, o professor Maurício Benedetti, tem cuidado dessa área de propriedade intelectual, e também vai estar junto comigo na área de pesquisa. O professor Nelson Fragoso, que é outro componente da nossa equipe, que cuida do projeto de incubadora de empresas, que também é um projeto antigo, onde a gente tem lá, atualmente, cerca de 25 projetos de startups, de pequenas empresas que estão começando e estão se desenvolvendo. O que a gente gostaria é que a gente tivesse mais projetos oriundos da área de tecnologia, da área de engenharia, principalmente. Quer dizer, a nossa incubadora de empresas pudesse acolher esse tipo de projeto. Eu queria falar um pouquinho também, pegando o gancho aqui do nosso evento, que um dos objetivos da nossa coordenadoria é ampliar a captação de recursos em agências de fomento. O próprio Mark Pesquisa, como já foi dito, ele está seguindo uma linha que praticamente todos os editais têm, que são áreas prioritárias. Quase todos os editais estão sendo direcionados. A maior parte dos editais, hoje, é direcionada para alguma área. E o trabalho que nós estamos fazendo, junto com a Betânia e com a equipe dela, no sentido de ampliar a divulgação desses editais. Ela já falou que a assessoria vai dar suporte para os professores que quiserem submeter projetos, quiserem prestar contas. Mas, mais do que isso, nós vamos, na verdade, vamos fazer um controle, um monitoramento permanente desses editais. Todas as semanas nós vamos nos reunir. A professora Helena, nós tivemos uma reunião na semana passada, nós vamos nos reunir uma vez por semana para poder fazer um levantamento de todas as chamadas que saíram naquela semana e fazer um encaminhamento direto para as pessoas interessadas naquele edital. Principalmente editais que são mais direcionados ou mais temáticos para que, até porque, como vocês viram aqui, estão abertos cerca de 50 editais. E se a gente fica descarregando a metralhadora de todos os editais em cima de vocês, ou simplesmente disponibiliza no site, provavelmente muitos de vocês vão passar despercebidos. A gente já recebe tanta informação, tanto e-mail, então a gente está tentando fazer uma coisa um pouco mais cirúrgica e tentando direcionar os editais para aqueles que podem estar interessados naquele recurso. Outra coisa que eu gostaria de falar para finalizar, também já estou encerrando, é que, dando continuidade a um trabalho que foi começado pela professora Sueli, nós temos agora uma atribuição de monitorar o resultado e o desempenho dos pesquisadores. Isso significa o seguinte, que os pesquisadores têm cada um, cada pesquisador, principalmente os pesquisadores vinculados aos programas de estrito-senso, que têm muito mais produção, têm um portfólio de projetos que eles participam, de publicações, de eventos, e a gente vai criar indicadores. Logicamente, a gente vai fazer isso primeiro, nós vamos conversar com os pesquisadores, a gente quer ouvir os pesquisadores até para estabelecer esses critérios de uma maneira razoável. a gente sabe que existem muitas dificuldades no dia a dia, mas a gente vai incentivar de um lado e cobrar do outro, quer dizer, buscar resultados. Então, a gente espera que os pesquisadores encaminhem mais projetos para as agências de fomento, que essa submissão aumente, que a aprovação aumente e que os resultados também melhorem. Quer dizer, isso é o que a gente espera lá na coordenadoria. Então, é isso e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Nabil. Agora é a vez do público. Então, eu vou convidar todos que se apresentaram. Nabil, por favor, permaneça. Os nossos convidados, vou convidá-los para a mesa. E eu gostaria muito que o público fizesse perguntas, questionamentos, muito à vontade. A hora que o Toró falou de disponibilizar-nos mais para pesquisa e menos com tarefas acadêmicas, eu sei que isso ecoa muito bem na nossa prática, é muito difícil. Então, esse é um momento de um bate-bola. A gente queria uma situação, gostaríamos de ter uma situação até mais informal, mas não é o caso, a gente está no auditório. Então, eu passo a palavra ao público. O primeiro público é a Diana. Venha, por favor, Diana. Primeiro, eu queria cumprimentar o decanato. Eu acho que foi uma ótima ideia ouvir pesquisadores diversos, de várias áreas. E acho que é uma ideia ser repetida e continuando, tomando outras áreas, outros projetos, outras experiências. E eu queria só fazer um comentário que complementa um pouquinho o que disse a Angélica e o que disse o Toró. O Toró perguntou, quase que no final, perguntou, não, disse que precisamos de engenheiros. E eu só queria complementar que nós precisamos de engenheiros, mas nós precisamos de educadores, nós precisamos de linguistas, especialistas em linguagem, nós precisamos de historiadores. Ou seja, para que os que trabalham com as áreas de ciências humanas não fiquem com a sensação ou com o complexo de vira-lata, como apareceu tanto na Copa, para que isso não... Eu, numa época, como representante de área no CNPq, por acaso, havia áreas educação, linguística e físicos. Na mesma reunião de avaliação de bolsas de produtividade. E na reunião com o coordenador, com o presidente do CNPq, os físicos cobravam, que não era justo, agora estavam diminuindo, as outras áreas começaram a pedir e diminuiu a verba dos físicos. Aí levantou uma educadora e disse o seguinte, eu queria saber exatamente com o que os físicos contribuíram para melhorar este país, porque a educação sabe com o que contribuiu. Então, o que eu queria só deixar claro é que nós fazemos projetos, como bem disse a Angélica, em que não vamos ter grandes auxílios, os nossos auxílios vão ser sempre 20 mil reais para isso, 50 para isso ou 100 para isso, mas eu considero que as pesquisas que desenvolvemos são tão ou mais importantes que aquelas que produzem novas tecnologias. Então, acho que precisa ficar claro isso, eu sei que não foi isso que o Toró quis dizer, que o Soró também sabe disso, mas era só para fazer um pouquinho esse contraponto, precisa ficar claro que essas questões são fundamentais para o desenvolvimento do país. Agradeço muito a intervenção da Diana e não sei se alguém da mesa quer retrucar, eu endosso, e todo mundo, mas eu começo, vou aproveitar o privilégio. Eu sempre falei que eu trabalho com a gratuidade da literatura, a gratuidade, mas dá muito sentido para muita coisa e para muitas vidas. E é só complementando o que a Diana falou. Eu acho que o que está sendo colocado é que a gente está, na verdade, num momento de país em que se tem um olhar no sentido de se, acho que muito interessante o que o Toró trouxe, a questão daquela curva, nós estamos ali no meio, no miolo, então tem a questão das patentes, como nós podemos, de fato, gerar conhecimento inovadores, mas também, acho que a gente tem que pensar o que significa inovação nesse sentido mais amplo da palavra. Então, eu recentemente fui consultada pela Capes para participar da lista tríplice de coordenador de área de arquitetura e urbanismo, e precisei mandar um plano de trabalho. E, no mandar o plano de trabalho, a primeira questão que eu coloquei, e acho que não vou ser escolhida por isso, é que nós precisamos defender a área num país onde 90% das pessoas moram nas cidades, onde eu tenho um problema de transportes, de habitação, de saneamento, de meio ambiente, qual é o papel estratégico da arquitetura e do urbanismo nesse país. Então, quando eu estou falando da engenharia, eu acho que a nossa, eu acho que é um problema mais das áreas que não estão nas áreas prioritárias, saberem se colocar e mostrar aquilo que pode ser prioritário para poder inverter essa lógica. E o próprio Brito, na conferência que ele deu aqui, eu achei fantástico. Por que um pesquisador em ciência política não pode ir para o Ciência Sem Fronteiras e que está mudando? Então, são coisas para a gente pensar e que, de fato, quem sabe, pessoas colocando em documentos que vão lá para o governo federal conseguem inverter essa lógica. só um segundinho, Toró. Professora Maria... Eu quero falar rapidamente, só fazer um rápido comentário. Eu vi o MacPesquisa nascer. O MacPesquisa nasceu numa mesa onde algumas pessoas estavam sentadas. Eu era uma dessas pessoas e entendi o que a mantenedora pretendia com o MacPesquisa. Nós éramos uma universidade que não fazia pesquisa, que começava uma pós-graduação e que teve, a mantenedora teve esta visão de saber que se não incentivasse de alguma maneira os pesquisadores da casa, não seria lá fora que nós conseguiríamos o incentivo que a casa precisava. Então, é por isso que nasceu o MacPesquisa. Então, o MacPesquisa não pode ser tão perverso com as áreas de humanas como o restante das agências de fomento ou são. Porque nós temos nesta universidade um perfil. Assim como a gente nasceu da engenharia e a gente, às vezes, trata mal a engenharia, eu acho que a engenharia aqui, de repente, ficou até durante muito tempo relegada a um segundo plano que ela não deveria nunca ter tido porque é o nosso carro-chefe, é, é o que segura a nossa marca neste país inteiro. Assim como a gente não deve negligenciar as áreas importantes que a gente tem, a gente não deve negligenciar aquelas que já fizeram um caminhar aqui dentro. E as humanas estão firmes e fortes fazendo o seu papel. Nós somos reconhecidos aí fora como um grupo de excelência e somos de humanas. Então, que pelo menos o Mackenzie não nos penalize por isso. É só o que eu tinha para dizer. Obrigada, Maria Lúcia. Eu queria fazer só um comentário a respeito disso. É o seguinte, bom, eu sou físico, certo? Eu brinco que eu sou físico, mas eu não sou idiota. Certo? E a questão é a seguinte, de maneira geral, certo? Eu sou um físico, certo? Mas, se você for lá do meu laboratório, eu brinco, eu sou muito mais engenheiro do que a grande maioria dos engenheiros que tem CREA, certo? Porque eu faço engenharia mesmo. Mas também faço pesquisa mais aplicada. Certo? O que eu estava tentando mostrar aqui, certo? Era o problema que a gente tem especificamente nesta área. Certo? O isolamento que existe da comunidade física que não fala com a comunidade de engenharia. A gente faz esse gap, certo? E quem perde com isso é o país. O Mark Graf, a proposta que a gente está fazendo, e eu confesso que essa proposta é uma proposta tirada, certa, do Bell Labs, onde eu trabalhei, que é um lugar, certo? Um laboratório que tinha 14 prêmios Nobel, onde eu conheci o Arno Penzers, que era o presidente de pesquisa, certo? Nosso lá. Um modelo que funcionou muito bem. Agora, temos que adaptá-lo à nossa realidade. Eu tenho um grande amigo chamado Robert Wong, certo? Que é um headhunter aqui em São Paulo, e ele sempre me fala Toró, o segredo é o equilíbrio. Sabe, Física não é mais importante que Engenharia, certo? Não é mais importante que Música. Eu sou músico, como vocês todos sabem. Certo? Quando eu estava em Brasília, na Universidade de Brasília, eu era coordenador do Instituto de Física. Então, eu fazia parte da Câmara de Pós-Graduação. Quem defendia a arte lá era eu. O coordenador de arte não sabia defender. O defensor da arte lá era eu. Certo? Porque queriam colocar os físicos, infelizmente, temos esse problema de achar que são mais importantes que os outros. Mas esse exemplo que eu tentei mostrar aqui, nós somos um elo naquela corrente. Um elo. Um elo sozinho não faz nada. Não faz nada. É a corrente, a interação que faz. Quando eu vou para a minha casa, se eu quero me divertir, eu não vou pegar um livro de física. eu vou ler literatura. Se eu vou para o teatro, não vou para ver uma explicação de física, eu quero ver arte. Então, o que é mais importante? O ser humano. Agora, o segredo é o equilíbrio, manter esse equilíbrio. A gente tem que combater esta presunção, essa arrogância de que uma área é mais importante que a outra. Ela pode ser prioritária, mas não mais importante. E tem que saber distribuir os recursos, porque todos sobrevivamos. É o país. Quando a gente pensa no todo, aquele primeiro gráfico que o Brito mostrou, nós somos 3,7% do mundo e o nosso impacto geral é menor do que 1. A gente tem que dar os braços e irmos juntos e trabalhar muito todas as áreas. Não adianta desenvolver só em física. Você vê que a física no Brasil é desenvolvida, mas não adianta nada, porque a gente não consegue levar nada para a sociedade. Então, eu falei só do Mark Graff, me desculpe, eu devia falar de maneira um pouco mais ampla, mas eu estava tentando identificar um problema muito localizado que a gente tem aqui. E eu quis enfatizar, mostrar naquela transparência a importância da escola de engenharia. Eu vivo falando isso, eu falo aí para o professor Benedito, sem a escola de engenharia não existe Mark Graff. O Mark Graff só vai sair do papel se a escola de engenharia estiver integrada totalmente. É de engenheiros e lá que são formados os engenheiros, que a gente precisa. eu estou falando de uma coisa bem específica da nossa área. Acho que era isso. Muito obrigada, Toró. Temos uma pergunta aqui, depois a professora Marisa. Você fala o seu nome, por favor. Meu nome é Solange Teles, eu sou professora da Faculdade de Direito e também do programa de pós-graduação. Eu queria talvez fazer um comentário, em primeiro lugar, cumprimentar o decanato por esse painel, enfim, pelas várias propostas e projetos que foram apresentados, mas dizer talvez do que eu sinto falta para que nós tenhamos, e aí utilizar uma palavra que foi utilizada, para que nós saiamos desse isolamento. E, quando eu digo desse isolamento, eu queria dizer especificamente do direito, porque o direito tem dificuldade. Eu sou pesquisadora de produtividade de pesquisa, enfim, tenho bolsa, etc. Então, eu faço pesquisa, tenho projetos financiados, mas do que os meus colegas, e eu também sinto como esse isolamento. O que nós podemos fazer para sair desse isolamento? E aí, talvez, não sei se uma proposta de que nós tenhamos, num primeiro semestre, em cada unidade, essas feiras, essas apresentações dos projetos que na Faculdade de Direito nós temos, mas, num segundo semestre, talvez, como a professora Eunice contou, que a arquitetura faz, envolvendo toda a universidade, para que aí sim, por exemplo, eu possa saber o que a física está fazendo, eu possa saber se, em termos de nanotecnologia, eu vou discutir a regulação jurídica da nanotecnologia, e o que eu vou fazer com os resíduos gerados por essa nanotecnologia aqui no Mackenzie, e como é que eu vou trabalhar com esse gap da falta de regulamentação ou não. Então, talvez, isso possa nos proporcionar uma interação entre as várias pesquisas e que nós possamos nos identificar dizendo, bom, nós temos aqui elementos em comum e que nós podemos avançar juntos. Eu acho que, talvez, isso fique como uma proposta, mas gostei muito de todas as exposições, acho que de cada uma dá para tirar algumas ideias e que fica como uma sugestão ou uma contribuição para que nós possamos avançar e sair do isolamento. Muito obrigada. É, do SBPC, talvez, o formato SBPC interno. É, porque nós temos o PIBIC, uma apresentação anual, não é, Sueli? Mas a pós-graduação, cada qual tem os seus eventos, os seus fóruns, e realmente há espaço e agora parece que há necessidade de alguma coisa maior, pobres de nós, para pensar em organizar tudo isso, mas você tem toda a razão no comentário, acho que é por aí. Alguém mais? Oi? Ah, ele já sugeriu que a própria Solange seja líder da organização do próximo. Marisa, por favor. Bom, eu queria te cumprimentar por ter organizado esse encontro, é sempre muito sugestivo e estimulante a gente ouvir o que os colegas fazem, o que os colegas pensam, e também a gente sentir a solidariedade compartilhando os mesmos problemas que todos têm em diversas áreas. Mas eu queria voltar um pouco à questão da integração entre graduação e pós através da pesquisa, frisando algo que no nosso caso de letras acontece, que é a presença grande de professores da pós-graduação nos cursos de graduação, nas disciplinas de pós-graduação e, sobretudo, nas disciplinas dos primeiros semestres da graduação. Porque é nos primeiros, é no começo do curso universitário que a pessoa vira pesquisadora. Quando ela está no fim da graduação, ela já está trabalhando, enfim, ela já está fazendo outras coisas. Então, essa presença nos primeiros momentos, eu acho que é absolutamente fundamental. E eu também acho, e a minha segunda e última proposta, que, como é que eu vou dizer, os currículos que o Mackenzie propõe, pelo menos os que eu conheço da minha área, são muito ruins. Eles são currículos que desestimulam a pesquisa. Eles são currículos que, em um certo sentido, eles propõem respostas, conteúdos para serem transmitidos que os alunos devem dominar ou qualquer coisa assim. E eu acho que criar um pesquisador é basicamente fazer um pesquisador se deparar com uma questão verdadeira. Então, se eu vou dar teoria literária e o programa me diz que eu tenho que dizer para fazer a distinção entre conto e crônica, eu não vou pegar um teórico da literatura que teoriza sobre o que é conto e o que é crônica, mas eu vou pegar, sei lá, dez textos curtos e dizer para ele, olha, você está trabalhando, organizando uma antologia, como é que você distinguiria esse conjunto de textos entre crônicas e contos. A partir daí, eu vou buscar a fundamentação e etc. Mas eu sinto muita falta e eu sinto muita angústia de professores, sobretudo dos mais jovens, dessa necessidade de você cumprir um determinado programa do qual nem sempre você participou da organização e que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o que depois a pós-graduação daquela mesma área faz. então há um gap entre a bibliografia de graduação e de pós-graduação, porque não é que primeiro você lê um teórico do século XIX para depois você lê um teórico do século XX. A questão teórica, a questão da formulação e da resposta de questões, ela não começa lá em Aristóteles, no caso da minha área com a poética, mas eu posso começar com um autor contemporâneo. Então eu acho que discutir um pouco a questão da pesquisa na graduação é intimamente relacionada com a questão do ensino na graduação, porque é esse ensino que vai formar esses pesquisadores. Eu estou de acordo, Marisa, e aí extrapola um pouco o nosso campo. A gente tem tentado, na graduação, acho que o decanato acadêmico também, a gente não sabe o quanto os novos projetos pedagógicos vão contribuir para... Você está falando, no fundo, da construção do conhecimento, se a gente propiciar melhor a construção do conhecimento e não a reprodução de um conhecimento já afirmado. A questão extrapola, eu agradeço a intervenção, e, assim, vamos caminhar nesse sentido na medida das nossas possibilidades, e sempre lembrando que a universidade, como qualquer instituição, anda devagar, anda devagar, mas eu acho que é apontar nesse sentido, no sentido de melhor construção do conhecimento, e acho que em todas as áreas é isso, em todas as áreas, para nós e para os vizinhos. Pois é. Só um comentário. Acho que uma coisa que podia ajudar, no sentido que ela está falando ali, é o seguinte, os coordenadores dos cursos de graduação. Cadê os coordenadores? Eles deveriam ouvir isso aí, e conversar com o coordenador de pós, para ver como é que faz, qual é a melhor forma dos professores da pós-graduação atuarem na graduação. Essa ideia do primeiro semestre eu achei fantástica. Logo no início, se você coloca professores que têm uma visão já de pesquisa, ele já mostra o mundo de forma totalmente diferente para os alunos que entraram. É a minha opinião. Eu acho que tem uma questão que acho que vai na linha do que o Toró está colocando, que é como fazer com que o coordenador de pós, acho que o coordenador de pós, que tem grandes coordenadores aqui, tem um papel importante no diálogo com o coordenador de graduação, inclusive para definir que as quatro horas que o professor de pós dá, ele não pode ser qualquer uma, não pode ser o que sobra, não pode ser o que... Tem que estar vinculada à pesquisa dele, porque isso é uma questão, inclusive, da CAPES. Eu já passei muito apuros dos meus colegas quando eu era coordenadora virem reclamar para mim que eles tinham sido colocados em qualquer semestre mais uma vez. Então, esse professor tem um papel a ser respeitado, não no sentido de que ele é melhor ou pior, nada disso, mas que ele tem uma bagagem de pesquisa que pode, de fato, contribuir e fazer a diferença. E uma outra questão que eu acho que é importante é como que nós podemos... A Marili vem conversando muito comigo no sentido de arrumar mecanismos de integração pós-graduação em graduação mais fortes. Então, no novo regulamento, que nós estamos terminando de fechar, tem uma sugestão do direito que está sendo incorporada, é que um aluno de graduação do quinto ano vai poder fazer um semestre de aluno especial na pós-graduação para começar a viver a pós-graduação como um aluno especial, mas que depois pode ser aproveitado o crédito como um aluno regular quando ele ingressar. Então, esse é um mecanismo, quer dizer, o aluno vem. Os nossos alunos precisam fazer mais estágio docente. O estágio docente tem duas formas, o voluntário e o obrigatório. O obrigatório é para os bolsistas e o voluntário é muito pouco feito, ele é muito pouco estimulado. Eu acho que todos nós temos, como professoras da graduação, independentemente de ser da pós ou não, receber o aluno, fazer talvez o coordenador de pós e o coordenador de graduação fazer uma grade de disciplinas que seria possível encaixar um aluno. Todos os alunos da pós deveriam estar fazendo estágio docente e voluntário. Eu acho que isso é fundamental. E outros mecanismos que a gente pode achar no âmbito das nossas especificidades. mas esses dois, tanto do aluno especial quanto do aluno que faz o estágio docente, eu acho que é fundamental a gente estimular mais. Mais alguma intervenção? Olá, boa tarde a todos. Eu também sou professora da Faculdade de Direito. Meu nome é Lia Pearson. Em relação a isso que nós estamos falando, desta abordagem do aluno do primeiro ano e dessa questão também colocada pela professora Solange, há muitos anos eu participo na Faculdade de Direito do acolhimento dos alunos ingressantes. faz tempo que eu penso isso e hoje apareceu assim, me juntou uma ideia que a gente podia perfeitamente fazer como parte da Semana dos Calouros, tipo uma mega feira de pesquisa em que a gente colocasse todo mundo, tipo painel, tipo pôster, como se fosse uma grande feira de ciências de escola, que eles acabaram de sair, na verdade, mas com o professor para conversar com eles, para eles conhecerem tudo o que existe no Mackenzie, porque o aluno entra aqui muito perdido. Eu tenho uma bagagem de oito anos de coordenadora de estágio. Nossa, eles são muito perdidos. Eu, assim, eu sempre, sempre, a vida inteira, acolhi aluno, eu sou bem, assim, mãezona de aluno. Eles são muito perdidos, sabe? Eles vêm falar comigo, às vezes, uns coitadinhos que não sabem nem o que estão fazendo na faculdade de Direito. Então, eu acho que esse acolhimento, a gente talvez pudesse juntar todas as unidades e organizar algo nesse sentido de todo mundo poder saber de tudo, não só na sua escola, mas em todas. Era isso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de ouvi-los. Muito obrigada. Mais uma excelente ideia que extrapola o nosso decanato também, mas nada que a extensão, que a gente não possa apresentar a extensão e pensar numa introsação. O acadêmico está com a... É verdade. É verdade. O aluno entrou... Não, é porque pensando na semana, na entrada do aluno, exatamente. Então, os três, na verdade, é uma tarefa coletiva, uma ideia muito boa. Mais alguma interação? Eu queria só dar uma notícia, acho que todos já, a maioria já sabe, que o Mackenzie conseguiu finalmente a CND. Então, isso é um santo remédio que nós estamos precisando para poder dar andamento a uma série de projetos que estavam travados. Uma outra questão que acho que a gente abordou pouco, eu também não sei a resposta, mas eu quero colocar para vocês, é como que os professores de graduação podem se integrar nos projetos dos professores do Estrito Censo. Quer dizer, como atrair os professores da graduação para participarem dos projetos. Então, como que isso é negociado na submissão? Porque eu vejo que há um grande isolamento, pelo menos no CCSA, onde eu atuo como docente, o Estrito Censo é praticamente uma unidade à parte da graduação, e há muito pouca participação de docentes da graduação nos projetos. E o professor de graduação, às vezes, ele não tem experiência de pesquisa, às vezes tem a titulação, mas não tem a experiência, e às vezes não tem um projeto próprio que seja relevante, que seja importante. Eu acho que se a gente conseguisse engajar esse professor nos projetos do Estrito, a gente teria automaticamente um engajamento também de alunos da graduação que viriam a rebote. Vamos aproveitar que a gente está tendo que recadastrar os grupos no CNPq, e talvez você, como coordenador de pesquisa, podia começar a conversar bastante com os coordenadores de pesquisa das unidades, que agora é a CPEX, e que eles façam um trabalho no recadastramento, de estímulo, de que pelo menos 20%, 30% dos professores sejam ou da graduação ou da pós. quer dizer, se o líder é da graduação, porque eu pego na arquitetura, tem 22 grupos de pesquisa. Acho que dos 22, 18 têm professor de graduação e pós. Ou seja, as pesquisas, o Cândido sabe disso, todas as pesquisas têm professor da graduação e da pós, seja de pesquisa. Então, eu acho que isso nasceu com os grupos. Quando a gente fez os grupos em 2004, naquela correria de se tornar período integral e etc., nós fizemos os grupos assim. Então, eu acho que talvez é nessa reformulação estimular os nossos colegas a procurar um colega da graduação e convidá-lo para ingressar. Um ou dois, que seja um. Às vezes, a gente parece que a gente esquece um pouco a história ou as pessoas não conhecem a nossa história. Porque, em 2000, por exemplo, eu fiz um projeto para o Mac Pesquisa, que estava sendo recém-iniciado e os professores da graduação participaram do meu projeto, assim como alunos da graduação e da pós-graduação. Então, isso se perdeu no tempo e parece que a gente às vezes ouve umas falas de quem pensa que nada aconteceu antes de vocês, de nós, aqui neste momento. Existe uma história aí que precisa ser lembrada, porque nós fizemos isso já lá atrás. As mostras de pós-graduação, nós começamos a fazer lá atrás também. Então, muita coisa aconteceu nos anos 2000, 1999, 1998, quando nós fomos credenciados. Então, acho que a gente precisa também recuperar aquilo que foi bom e continuar aquilo que foi bom. Continuar aquilo que foi bom e continuar. Nem todos os grupos carecem de participação de alunos da graduação e de professores da pós. O meu grupo é um exemplo. Eu tenho alunos em boa quantidade, mais quantidade até de graduação do que de mestrado. os meus doutorandos estão lá. Tenho ex-alunos que não largam o grupo e eu não vou mandar embora, vão morrer comigo no grupo. E tenho professores da graduação. Então, não é uma coisa generalizada. Essa desintegração aqui, ela acontece, eu sei, em algumas unidades, em alguns cursos de algumas unidades. Em outros, não. Não. Essa integração existe. é o seguinte, a gente até já tentou em letras e não conseguimos por razões burocráticas, mas eu queria pedir para o decanato que pensasse com carinho no seguinte, além de disciplinas da pós-graduação, nós devíamos ter como atividade letiva, como uma disciplina também, alguns seminários. Porque esses seminários constituiriam o lugar maior de tratar de questões de pesquisa e constituiriam o lugar de trazer alunos da graduação, professores da graduação, que poderiam participar desses seminários, ter um atestado de participação ou coisa desse tipo, e nisso aí se desenvolver, que se fosse um seminário de pesquisa. Agora, o que acontece é o seguinte, gente, se nós tivéssemos, damos esse X de aulas e aí organizamos mais um seminário semanal, mais um não sei o quê, não dá conta aí, é aquilo de que o Toró falou, e muito bem, de que é preciso diminuir um pouco. Quer dizer, essas atividades deveriam passar a integrar os regulamentos dos programas de pós-graduação com uma atividade regular do programa no mesmo molde que as disciplinas. E eu posso, num semestre, dar na pós uma disciplina ou fazer esse seminário até como uma atividade que é também para a graduação e para a pós. Certo? Quer dizer, nós precisamos, se nós não criarmos mecanismos menos estanques de funcionamento, de disciplina, seminário, tarará, tarará, nós continuaremos obrigados a cumprir aquelas atividades fechadas e delimitadas e não poderemos, e não teremos espaço para abrir para a graduação, para os professores da graduação e para essa integração de pesquisa. Certo? É isso. Obrigada, Diana. É realmente um momento como este da Semana Pedagógica, eu acho que é propício para a gente levantar essas questões e ver como poderemos encaminhar, como, pela base, é que a gente vai fazer algumas alterações, como essa última que a Diana está propondo. Não sei se a mesa quer retrucar. Não, não. Eu só queria fazer um comentário sobre a fala da professora do direito Lía. É o seguinte, uma vez eu estava lá nos Estados Unidos e eu estava como professor visitante em Rochester e a pessoa que eu estava visitando, ele era um diretor e ele estava fazendo uma enorme preparação para receber os alunos da graduação. E aí, uma atenção que eu nunca tinha visto, nunca tinha visto aquilo. Certo? Aí eu perguntei, mas vocês realmente se dedicam aos alunos de graduação? Sabe o que ele me falou? Sim, são eles que pagam o meu salário. São eles que pagam o nosso salário, gente. Só para complementar, professoras, elas... Acho que a gente está, a Maria Lúcia, falando, acho que não esquecendo a história do que foi, acho que é fundamental recuperar que essas integrações sempre ocorreram, mas isso depende de unidade para unidade. Então, eu acho que a experiência que o Nabil traz, e alguma vez a Darcy sempre reclamava para mim, nossa, a gente não integra nada, etc. É um pouco da natureza da unidade. Eu acho que, na verdade, por exemplo, em algumas unidades, a questão do laboratório é forte. Na arquitetura, nasceu com grupos, foi um estímulo de grupos integrando graduação e pós-graduação. Cada um, mas acho que a gente está aqui para aprender um com os outros. Acho que experimentar o que... fazer o que nós também temos de positivo para continuar estimulando os nossos colegas a fazer o melhor. Porque acho que nessa roda viva que a gente vive hoje, olha, está difícil. Obrigada. Gente, esse formulário é uma avaliação. Está escrito aqui que é para palestra de encerramento, mas, como puseram aqui na nossa mesa, vai ser para a nossa. Não importa o que estava escrito em encerramento, interessa para a nossa. É nosso. Então, a gente recolhe daqui a pouco. Tem uma última questão, porque o nosso compromisso será encerrar às cinco horas. Eu sou professor do CCSA, trabalho com o professor Nabil, Maurício. A colocação que eu tenho é pensando nessa integração da graduação com o estrito. Realmente não dá para a gente saber como são as outras unidades. Mas, também do CCSA, a gente tem esse descolamento do estrito com a graduação, eu vejo a necessidade, ou pelo menos como sugestão, de a gente utilizar as pesquisas do estrito para os TGI's. Ou, se você quiser olhar de um outro lado, os TGI's contribuírem para as pesquisas do estrito. Isso eu não vejo. Eu não vejo os TGI's serem construídos de tal forma que contribuam com os projetos do estrito senso. Isso seria bastante interessante, porque é o momento de pesquisa do aluno da graduação. E, como eu olho um pouco mais aplicado a questão das patentes, eu acho extremamente interessante pensar nos TGI's para gerar patentes, para a gente ter protótipos e tecnologias novas que vão criar patentes. Tem outras instituições por aí que estão incentivando os trabalhos de graduação, especialmente os de conclusão de curso, que geram patentes. E isso pode ser transformado em tecnologia que vai ao setor produtivo. Eu agradeço a sua intervenção, mas a plateia, alguém aí da plateia reagiu. Então, vou dar a palavra, depois o professor Silvio fala, e depois encerramos. Bom, Maurício, eu sou o professor Gilberto, do CCSA, do PTGA. Nós temos, a gente tem sim, os TGI's nossos, já tem já há algum tempo essa aproximação da pesquisa, só que a gente não tem como o principal produto patente, sim conhecimento. tem, tem professor, eu tenho aluno de desde graduação, o Silvio, eu acredito que tem. Então, acho que o Silvio pode continuar o comentário mesmo. Um pouquinho só. Não, Maurício, eu acho que aí no caso você está um pouco enganado realmente, porque acontece o seguinte, todos nós, professores do nosso programa, cada um de nós temos hoje um tema de pesquisa. tudo que é feito, tudo que é feito embaixo disso aí, é tudo feito por alunos do nosso mestrado, doutorado e TGI também, e iniciação científica. Porque não tem sentido nenhum o aluno vir lá e querer fazer um estudo que não tenha nada a ver com o nosso tema, porque gera, você perde esforço. Mas todos que você pegar da nossa escola, do CCSA, eles fazem tudo pendurados em alguma coisa que a gente desenvolve. Eu só quero complementar o seguinte, quer dizer, não, quando eu falei que não tem não tem uma ligação direta entre estrito do centro e graduação, é logicamente, eu estou falando de uma maneira muito mais genérica, e pela minha experiência no CCSA, é lógico que tem professores que fazem isso e fazem isso muito bem. E a professora Maria Lúcia falou que é uma experiência que a área de educação já tem e que faz isso também muito... Quer dizer, de letras, desculpe, de letras. Quer dizer, existem exemplos de que isso funciona. O que a gente precisa é transferir, talvez, essa experiência dos programas que fazem isso muito bem para alguns programas que poderiam aprimorar a forma de integrar professores de graduação em distrito. Então, é essa a questão que eu quis colocar. Obrigada. gente, está muito candente o debate, nós temos muita coisa para continuar daqui a seis meses. Eu agradeço a presença de todos, a mesa, muito obrigada pela colaboração. até lá. Obrigada. Obrigado.